Viva pessoal, Jair Nugunga aqui, mais um IR podcast, antes até de eu apresentar aqui o convidado, coloquem like no vídeo, satisfação garantida, ok, e preparem, certifiquem-se que o wi-fi está bem ligado, que tem mega suficiente para ver isto aqui do princípio ao fim, ok, o pessoal foi a caça, tivemos assim uma janela de oportunidade de encontrar alguém, estamos a tentar gravar com ele há muito tempo e acredito que vai somar muito para o nosso canal e muito para quem estiver aí a ver, ok, eu vou deixar ele aqui se apresentar. Bom dia, bom dia a todos, meu nome é Nuno Lima, sou representante da marca do ginásio Massadura, quero aqui agradecer a Jair, agradecer ao Jair pelo convid, e pronto, vamos sair aqui, vamos fazer uma conversa no bate-papo, bem desconfortável, bem descontraído, né? E a minha ideia é tentar contribuir aquilo que é a minha caminhada, né? dentro do mundo do fitness, até aqui, né? Que caminhada, né? Que caminhada de alguns anos. Pessoal, assim, o Nuno resumiu-se, acho que é o que está a lhe adaptar agora, a cena de Massadura, né? Então, então, eu comprei. Mas, pô, o Nuno já é o Nuno há muitos anos, né? Antes de ser o Nuno Lima, como ele disse, ele já é Nuno há outras cenas há muitos anos. E esta cena do fitness, como ele disse, na história dele vem bem antes do fitness. O teu fitness é antes do fitness, né? É, é daquelas brincadeiras que tu começas em casa, na garagem, né? Nas brincadeiras. Um menino sonhador, né? Achar que, pronto, algumas coisas são impossíveis de se realizar. E vai fazendo na brincadeira, né? Vai brincando, vai brincando de sonhar acordado, né? E... Quando as portas a fazer, há cinco, seis, sete, dez anos e... E quando olhas para trás... Quando olhas para trás... As coisas começam a acontecer. Só fizeste isso. É, só fiz isso. Exatamente. Mas é assim que eu me defino. Uma pessoa bastante sonhadora. Acho que não consigo deixar os sonhos de criança, né? Que eu sempre tive e sempre corri atrás deles. E hoje consigo viver, graças a Deus, alguns desses sonhos, né? Ainda tenho muitos, se Deus permitir. Mas mais do que sonhar, aquilo que eu sonhei, a minha... A minha vontade foi sempre de carregar pessoas comigo para viverem esse sonho. Porque a visão que eu sempre tive é que era uma coisa tão... Tão boa, mas ao mesmo tempo que liberta tanta gente de tantas frustrações do dia a dia, né? E a minha ideia sempre foi essa. A gente tentar viver num mundo mais simples, ou pelo menos tentar viver numa rotina mais simples, mais alegre, né? E mais abrangente. Exatamente. Nessa parte da abrangência que falas é engraçado. Porque... Nisto que a gente faz, sempre faz a gente encontrar uma parte pessoal que acha que não faz parte disto. Ou isto é um mundo que... Especial. Exatamente. Especial. Exatamente. E eu sempre senti que havia essa necessidade de mostrar para... Não só para os atletas, mas para uma pessoa normal que existe espaço para ela também, né? É preciso que a gente liberte-se um pouco de questões culturais, de crenças ou de algumas coisas que nos bloqueiam a dar esse passo à frente, né? E ser um copo vazio para aprender, ok? Eu falo isto e um dos grandes exemplos que eu até dou são os meus pais. Os meus pais hoje treinam comigo. E eu sempre ouvi o meu pai dizer que eu não gosto de ginásio, porque é muito fechado, é confinado, não gosto daquele ambiente. Hoje meu pai não sai do ginásio, não sai da massa dura. Todos os dias vai lá treinar, a minha mãe também vai lá treinar. Quer dizer, para o meu pai que me criou e a minha mãe que me criou, eu ouvir algo de... Eu nunca gostei tanto disto, nunca gostei tanto disto. E eles conseguirem reverter a mentalidade deles a entenderem e caminharem por si só. E hoje conseguirem ser um exemplo, testemunho de isto funciona, isto é bom. Quer dizer, é excepcional. Se tu não consegues dar exemplo dentro da tua própria casa... É complicado. É complicado. É complicado. Então, tem sido uma caminhada interessante, tem sido uma caminhada muito desafiadora, porque... Sabemos aquilo que são as dificuldades aqui a nível da nossa sociedade em relação ao nosso lifestyle, ok? Mas, quando tu te apercebes de que o talento que tu tens, ou aquilo que tu achas que é o teu propósito, não é um dom te dado para ti próprio, mas para ajudar outros, tu ganhas senso de propósito, né? É para onde eu iria. Eu tenho me apercebido de há uns anos para cá, que tu reencontraste Deus. Aliás, tu reencontraste? Acho que não reencontraste porque Ele sempre esteve. Sempre. Porque tudo que tu estás a dizer aqui é bíblico. Ide e pregai o evangelho. Exato. Então, toda a tua vida ter sido dedicada a pregar, mesmo que durante muito algum tempo não tenha sido exatamente no sentido bíblico, religioso, mas aquilo que são as boas novas, aquilo que é a saúde, lifestyle, é o que tu tens pregado para as pessoas ao longo dos anos. Exatamente. É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu acho que é o que liberta as pessoas de entenderem essa parte. Ainda esta semana, quando fui ao culto na minha igreja, estava ali a ouvir que havia uma irmã que não estava muito bem e estavam a pedir orações e tudo mais. E vem-me um pensamento à cabeça. Se nós somos santuário de Cristo, então nós temos que cuidar deste santuário. A oração fortalece-nos. O espírito. Exatamente. Como dizia, é body, mind and soul. Então, se nós temos que fortalecer o nosso espírito e tudo mais, nós também temos que fortalecer este santuário de Cristo, onde Ele habita. Então, o que eu apercebi-me é que dentro daquilo que é a minha área, eu posso passar a mensagem daquilo que eu acredito, que é de ir e pegar o evangelho. E pegar. Exatamente. De forma nenhuma força ninguém a acreditar naquilo que são as coisas que eu acredito. Até porque eu acho que as coisas que a gente vive, a gente vive porque a gente caminha e vê com os próprios olhos. Então, por exemplo, se for para o Jerry entender aquilo que eu estou a falar, ele teria que caminhar comigo ou pelo menos pelo caminho que eu fui ir sozinho entender o que é esta escolha que tu fazes. Ok? Do que é que esta pessoa está a falar. Exatamente. Exatamente. Mas, como acabei de dizer, nunca fui uma pessoa de forçar ninguém a acreditar naquilo que eu acreditava. Mas, mesmo assim, tive que ser forte em tentar continuar a fazer o que eu gosto de fazer, mesmo a não ser entendido, mesmo a não ser compreendido. Mas, em algum momento a recompensa vem e, feliz ou infelizmente, as pessoas só veem os resultados. Tudo o que está por detrás, todos os sacrifícios, todo aquele processo que tu fazes para chegar. Tudo aquilo que te abdicas. Ninguém vê. Ninguém vê isso. Ok? E durante muito tempo isso para mim foi uma coisa que me martirizou muito. Porque, às vezes, tu queres fazer algo com boas intenções, mas nem sempre as pessoas vêm com as boas intenções. E acontece muita coisa nessa caminhada. Perdes amigos, perdes pessoas próximas, perdes clientes. Quer dizer, acontece um monte de coisas. Mas, quando o resultado vem, feliz ou infelizmente as pessoas têm que olhar os resultados e vão reconhecer. E algumas pessoas voltam. Exatamente. E o que acaba acontecendo é que eu, durante essa caminhada, acabei me percebendo que nem todo mundo tem que perceber o teu propósito. O que Deus falou contigo, Ele falou contigo. A missão é tua. A missão é tua. Ele incumbiu a ti. Mais nada. É tu que tens que entender, é tu que tens que perceber e é tu que tens que caminhar. Não tens que estar à espera de approval de ninguém. Não tens que estar à espera de aprovação de ninguém. Tu tens que continuar a caminhar naquilo que é o sonho que tu tens. Naquilo que é, nas coisas que tu acreditas. Às vezes a gente fica muito à espera desse feedback. E não é no teu tempo. Exatamente. A gente fica muito à espera do feedback, feedback, feedback. É normal. Somos normais. Somos humanos. Queremos trabalhar em algo e receber algum retorno, tipo, de reconhecimento ou alguma coisa assim. É normal. Mas é preciso trazer-nos a um entendimento de que as coisas não acontecem dessa forma. Tu não vais trabalhar... Por exemplo, eu vou falar aqui do meu amigo Cazé. O meu amigo Cazé, ele trabalha em função, por exemplo, sei lá. Ele está se a preparar para uma competição, ele vai ganhar uma medalha, vai ganhar uma taça, alguma coisa. Mas a minha pergunta é, seja o Cazé, seja o Proof, seja qualquer pessoa. A minha questão é, quando tu não ganhas esta taça? Quando tu não ganhas esta medalha? Ou quando tu não tens uma competição para te preparar? Aquele fogo inicial que tu tinhas quando começaste a treinar, ainda está lá? Ainda tens a disciplina de dizer que eu acordo todos os dias e vou treinar para mim? Vou treinar porque isto me faz bem? Porque isto é minha terapia? Ou chega um patamar em que, como eu já sou atleta, eu só vou treinar porque eu quero medalhas, eu quero... Queres as coisas que tu sabes que as pessoas veem e reconhecem. Então, é preciso ter este cuidado, se calhar, de perceber que existe sim este feedback ou existe este patamar de chegar a um ponto em que tu és reconhecido pelo mundo, mas sem esquecer de onde tu vieste e como tu começaste e qual é a tua essência. O que é que te fez começar? Exatamente. O que é que te motivou? Porque eu acho e eu acredito que é isso que te mantém por muitos e longos anos, porque tu fazes pelo motivo certo, tu fazes porque tu és isso. Ninguém vai falar do Jerry sem dizer que o Jerry é isto. O Jerry é o fisiculturismo. O Jerry não faz por isto ou por aquilo. O Jerry é o fisiculturismo. Eu arrisco-me daqui a mais de 10, 15 anos. Eu vou ver o Jerry no gym ali a fazer bicep curls. E vais ver sei lá quem, não sei o quê. Porque eles são aquilo. O Arnold Schwarzenegger hoje acorda, vai treinar. Ele é o fisiculturismo. Sabe o que é engraçado do Arnold? Tem umas remadas nos movimentos que eles faziam lá na old school. Então, tens a ciência biomecânica a evoluir. A dizer que ele está errado. E eles tipo, não, porque aprovaram por há mais bem que ele está errado. Ele não responde, ele faz um vídeo na idade dele aplicar aquela execução. É a essência dele. É. Eu, tipo, é a loucura do atleta. Ele ganhou 5 Mr. Olympias a fazer aquilo. Aquilo é que ele trouxe até onde ele está. É parte do que ele levou até onde ele está. Não se deita fora. Não se deita fora, sem dúvida. Se isso aqui vai me lesionar, então eu vou fazer isto. Depois eu vou fazer um cuidado paliativo. Exatamente. Mas eu vou fazer isto. Sem dúvida. Porque tem sido isto ao longo dos últimos 30, 40, 50 anos. A ciência e a técnica sempre vão evoluir em algum patamar. Sempre vão. Mas é o que estás a dizer. No que diz respeito a esta evolução do atleta, pronto. Também não haver esse ego de dizer que eu sou old school e todas estas tretas que vocês estão a trazer agora de novidade, isso não é nada. Isso não é nada. Não. A gente tem que aprender. A gente tem que continuar a evoluir. Temos que estudar. Temos que adquirir conhecimento e evoluir também. Porque se a gente quer fazer parte disto, até porque nós trabalhamos com clientes e tudo mais, nós temos que sempre trazer técnicas novas. Até porque cada cliente tem uma característica completamente diferente. Completamente diferente. Tem um biotipo diferente. E o cuidado tem que ser diferente. E o cuidado tem que ser diferenciado. E o cuidado tem que ser diferenciado. Sem dúvida. E isso acho que não muda nem na tua área, nem na minha área. Isso é algo que nós temos que estar sempre a aprender, sempre a reinventar. para perceber como é que a gente pode lidar com esses diferentes clientes, atletas, ou o que a gente tem, não é? Com situações, vamos chamar assim. Exatamente. Mas eu quero, eu vou recuar agora. Porque nós depois acabamos pegando aqui essa parte de fim. E talvez muito pessoal não sabe. O senhor foi Mr. Coconut. Ok, sim. Obrigado. Por isso que eu disse que o fit, tu gera os fitness antes do fitness. Eu estava, eu fui mesmo buscar essa imagem lá atrás. Toma, sai de baixar um pouco mais. Eu fui buscar essa imagem mesmo lá atrás quando eu disse isso. Isso foi, pronto, foi uma fase da minha vida que, eu sempre fui uma pessoa que sempre, sempre correr atrás das coisas e tipo sempre busquei estar, ter a minha, a minha liberdade, tanto financeira como, liberdade como das coisas que eu gosto e das coisas que eu, que eu, que eu acredito, não é? A parte da moda não foi exatamente algo que, que eu gostava assim e eu olhava e dizia que eu queria ser moderno. Por acaso foi algo que, que a minha prima, a Tiju, impulsionou. Mas não, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá desfilar. Na altura era, era, era a Modi que estava a trabalhar nesta, nesta parte da moda com a DDB, se não me engano. Acho que é isso, hein? E pronto, foi daquelas coisas que acabei experimentando e fui fazendo, né? Antes disso, fazia trabalhos de protocolo, era, trabalhos para eventos da Coca-Cola e tudo mais, estava ali como staff, né? E pronto, depois é que decidi entrar, experimentar tal moda, né? Para perceber o que que era, né? E fui fazendo. Teve uma boa professora, que foi a Modi Maliana, ensinou-me a andar, nunca vou esquecer disto, até hoje. A Modi, como é que é? Incorporar um homem e ensinar um homem a andar. A andar, tipo um homem anda assim. Exato, é. Um homem tem que andar assim, a postura é assim, sabe? Eu ainda me lembro, até ouve dela ensinar misto. E foram, foi, foi, foi bem nice, foram, foram tempos bons. E fui continuando nesta coisa da moda e até que o Coconut decidiu começar com esta, com este concurso, né? de modelos que era Mister, Miss e Mister Coconut. E lá decidi entrar e pronto. E foi o que foi, graças a Deus, foi o que foi. 2005, 2005 Mister Coconut, foi o primeiro Mister. Sim, foi o primeiro Mister. Tu participaste no primeiro? No primeiro, no primeiro. Quem mais estava contigo naquilo coisa? Estava. Porque tem muito pessoal que está conosco até hoje, que esteve contigo lá, né? Sim. O Luizinho participou nisso? Não, o Luizinho foi, acho que foi Gato Verão. Ah, ok. Sim, sim. E o Gato Verão foi antes do Mister, na verdade. Acho que foi a primeira tentativa de perceber esta coisa como é que era. e não tinha muito a componente modelo. Era tipo, alguém com um shape de verão, entrava, né? E havia um contexto ali de... 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 num environment de verão, né? E o Luizinho ganhou, parece que... É, então depois é que eles criaram o Mister e Mister. A Miss foi a... foi a Carla. E o Mister foi onde, na altura, né? Depois já começaram a vir as outras... as outras competições, já. Nessa primeira... quem é que estava lá? Aí tinha tanta gente. Tinha o... tinha o Ângelo. Não sei se lembra do Ângelo. O Bispo Ângelo. O Bispo Ângelo. Obrigado. Ainda... ainda duas... Estávamos a falar aqui de mente e corpo. Porque ele é Bispo da minha igreja. Ok. Eu estava sentado lá no fundo e ele viu. Ele foi falando, então... Estava a falar... Então, ele explicou exatamente o que disse. Tipo, epá... Tem aqui alguém que sobre cuidar do corpo, percebe, nutrição, etc. Mas... Porque isso só não chega, né? Está aqui, porque também precisa cuidar do espírito. Porque estas duas coisas... Complementam sempre. Complementam-se bastante, já. Exatamente. O Anjo... Estava o Eddie... Estava aqui, mas... Estava... 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 Era... 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 Era muita gente. Porque... O primeiro míster... Acho que foi... Foi uma chuva. Toda gente... Olha... Tipo, vamos todos tentar a sorte. E entrou muita gente. E foi... E foi... Desculpa-se isso para ser pejorativo. Não só para ti. Mas... Acho que a primeira... A primeira... A segunda... Estava tipo... Uma coisa de mulatos. Ah... Então... Ou seja... A sociedade recebeu assim... Se calhar... Porque... Nesta parte... Da moda... Dos modelos... Se calhar... Era... Era... Era mais... Era o mundo mais... Era o pessoal que mais entrava... Tipo, nesta coisa de moda e tudo mais, né? Não porque houvesse algum tipo de seleção... Não... Não... Não no sentido de... De racismo... Exato... Exato... De seleção... É que mesmo... Vamos lá... Às vezes os meios é que segregam... Sim... É isso... Não são as pessoas... É um vai apostando pelo outro... É... E assim vai... Mas é isso que estou a dizer... Tipo, naquela altura que eu me lembro... Tipo, da moda... Porque pronto... A moda começou... A moda... O Rui Sucá... Tipo, bem lá mais para trás, né? Pronto... Nós entramos num mundo que já existia... Que já existia... Exatamente... Então... Se calhar... Para quem está de fora... Poderia ver dessa forma, né? De facto... Não... É assim... Foi assim... Era assim que o pessoal via na altura... Ok... Mas... Também... Isto é uma coisa que acontece muito hoje... Tu falaste aqui... As pessoas quando vêem alguém que pratica exercício físico... Acham que aquilo é uma coisa de pessoas especiais... E precisam quebrar algumas barreiras... Para sentir-se inseridos... Nós... No nosso... Nosso medo... No nosso pensamento... Permitivo... O solo olhava... A si mesmo... Não é? Claro que depois houve... Houve um... Mr. Alconates negro... O Vete... Sim... Acho que aquela cena do Vete ter ganho... O Mr. Alconates foi o que... Quebrou... Por completo... Essa barreira... Mostrou... Mas pronto... A primeira Miss... Foi a Carla... Né? A Carla... A Carla é negra... Não... Mas eu lembro... Que dava-nos essa cena... Mas... É o que eu digo... Não era o evento... Porque o evento era aberto... Não... As pessoas votavam... Etc... Era mesmo... A sociedade... Isso... Porque nós às vezes... Conversamos muito... Sobre a maneira como... A sociedade julga... O que nós fazemos... Sem nos conhecer... Exato... Por exemplo... Eu vou te dar aqui um exemplo... Um pouco... Assim tipo... Olhando para aquilo que é... A nossa área de trabalho... Por exemplo... Crossfit... Em outros países... Eu arrisco-me em dizer... Que é um desporto assim... Um pouco de elite... Um pouco de desporto em si... O Crossfit... Tipo... Tu chegas numa boxe... Crossfit... Para tu pagar... Para treinar... É... Extremamente elevado o FII... Que tu tens que pagar... Ok? Se calhar... Pelo preço dos equipamentos... É extremamente caro... E tudo mais... Então... De alguma forma... Tu podes hoje chegar aqui... A Moçambique... E dizer que... Não... Crossfit... É uma coisa de elite... Então... Nunca há de ir para o bairro... Nunca há de ir para aquela pessoa... Tipo... Que não tem... Não tem... Capacidade financeira... De pagar... E eu acho que não tem que ser assim... Eu acho que é o que estás a dizer... O meio em si... A forma como tu... Puderes... Impactuar... Estás a ver... E mudar... O que puderes mudar... Tu consegues inserir toda a gente... Não é porque lá nos Estados Unidos... Ou lá em Portugal... Ou lá onde quer que seja... Tipo... É dessa forma... Estás a ver... Há sempre uma forma de tu... Poderes... Inserir... As várias pessoas... Naquilo que tu queres... Se tu quiser... Porque tu fores um líder... Que tu só queres limitar... Aquilo para as pessoas... Que estão à tua volta... Também pode acontecer dessa forma... E se calhar... É o que tu estás a dizer... Se calhar... Nessa altura... As tantas eram uma coisa mais assim... Grupo de amigos... Se calhar a moda naquela altura... Era um grupo de amigos... Você já vê que depois... Vinha crescendo... Mas é como tudo... Deus estivesse conosco... No princípio do movimento... Bodybuilding... E éramos um grupo de amigos... Exato... Que tínhamos um sonho... Uma ambição... E começamos uma coisa... Depois disso... Esse grupo de amigos... Abriu porta... Sim... Para muitas... Para muitas outras pessoas... Antes... As pessoas achavam que sair daqui... Para ir competir na África do Sul... Era uma coisa... De outro mundo... Por quê? Porque... Fazia-se parecer... Ou as pessoas deixavam... Parecer... Mantenham-se nessa visão... Que tem que ter condição... XPTO... Para ir para lá... E hoje em dia... Vemos que não tem nada a ver... Até começarem... Experimentar... Deixa lá experimentar... Irem e começarem... Eu posso me organizar... Eu posso ir competir uma... Duas... Três vezes fora... Começamos África do Sul... Depois fomos quebrando... Para outro sítio... Agora... Miguel ganhou... Para o cara dele... Agora nos Estados Unidos... Sem dúvida... Mano... É assim... Só... Ele... Aquele maluco... Do amigo dele... Lucas... Meu amigo... Meia dúzia de pessoas... É que... É que pensavam nisso... É que acreditavam nisso... Nessa ousadia... É... POR CARGO... E de repente... Saiam um gajo de Moçambique... Para ele ganhar... POR CARGO... De um país fraco... Para ele ganhar... E eu ficava tipo... Esse gajo não está a fazer bem as contas... É... Se o americano está a fugir dos Estados Unidos... Mano... É porque a competição já... O National dos Estados Unidos... Pó... Tem um nível... Extremamente elevado... O gajo ganha o National nos Estados Unidos... Pó... O gajo já vai... Para as cabeças... Em termos de nível, porque sai lá com nível pesado. Aí sai o Miguel de Mose para ganhar pro card nos Estados Unidos. Essas contas não batem. E é interessante trazer esse assunto, porque a vitória do Miguel para mim é algo tão motivador. Porque a mensagem que vem por detrás da vitória dele não é o que falávamos ainda um bocado. A vitória não é só dele. A vitória é de Moçambique e para toda a gente que acredita nesta área, de que se a gente continuar, não importa as dificuldades, continuar firme e fiel nos seus sonhos, tu também podes chegar lá. O Miguel começou igual a nós. Pronto, para quem conhece a história do Miguel sabe as dificuldades que o Miguel sempre enfrentou. Começou cinco passos atrás, não igual. Não zero. Ninguém começa igual. Ele começou cinco passos atrás mesmo. Fiquei. Eu estou muito feliz com a vitória do Miguel. Por ele, por eu ser amigo dele e eu conhecer a história dele. Somos, fomos colegas da capoeira e tudo mais. Temos uma história muito grande, tipo, de muitos anos. Mas não só por causa da história dele, mas por causa da mensagem que traz, né? A vitória dele, a mensagem que vem por detrás disso. Não importa que marca hoje representamos, se é IR, se é outra marca, ou o que for. Moçambique ganha. Moçambique ganha. Os nossos jovens é que ganham também esperança, né? Tem que perceber que, olha, afinal, aquilo que a gente sempre achou que o desporto aqui, no nosso país, nunca pode dar um living, né? Ao jovem. E isso começa a mudar. E nem é sobre isso, não. É sobre dignidade. Também. Eu acho que a maior, a maior, a nossa maior batalha mesmo como desportistas é a dignidade de tu poderes entrar em qualquer sítio e seres igual a qualquer outro profissional. Só isso. Se vives disso, se não vives, é teu problema. Exato. Mas que ninguém diminua o atleta porque ele é atleta. Que ninguém te diminua porque tu vives de calções 365 dias por ano. Tem a sua dignidade. Nós escolhemos fazer uma coisa. E não é falta de intelecto para fazer outra coisa. Todos nós tentamos fazer outras cenas. Tentamos estudar outras coisas. Não funciona. Eu decido duas faculdades. Não funciona. Minha cabeça não entra. Tipo, não fica ali. E não é sobre matéria. É sobre aquilo que é a nossa missão. É sobre a paixão. É a tua missão. A tua paixão. Sem dúvida. E hoje em dia isso é importante. A gente também, de alguma forma, passar para os nossos filhos. Está vendo? E nós também termos a atenção em perceber qual é a inclinação que os nossos filhos têm. Não irmos muito da forma como os nossos pais foram. Não, tens que estudar. Tens que estudar. Não, tens que fazer. Vais fazer o quê? Medicina? Engenharia? Não, tens que decidir rápido. Tens que... Ah, mas se gostas, segue e estuda. E acho que é por aí que a gente vai começar a mudar um bocadinho as ideias deste país. E essa forma, a tal coisa que a gente está toda hora a dizer, é cultural. Algumas culturas, sim, a gente tem que manter, mas outras não tem que ser sempre como sempre foram. Não, mas esse tipo de vitória traz exatamente isso. Traz essa dignidade. Porque as pessoas começam a perguntar, tá, mas essa cena de pro card, que aí quando tu começas... Eu sempre começo lá atrás e digo, não, primeiro atleta a ganhar o pro card, que foi o Cazé. Na WBFF, claro, depois ele prescindiu, depois houve o fulano, houve o fulano... Houve nada. Sabia, nós estamos aqui, mano. Não sei, é que não nos veem. Mas nós estamos aqui. Por isso é que acho que é nice esta iniciativa, por exemplo, da IR, de criar o podcast, né? Que é para a gente ter o espaço, o nosso espaço, em que a gente pode falar daquilo que são as nossas dificuldades ou das nossas vitórias também, e a gente ir partilhando essa coisa, porque essa abertura, às vezes, tu não tens num canal televisivo, né? É limitado. Porque as preparas três, quatro perguntas sem impacto, ok? E às vezes estás no meio de uma entrevista que só fala de culinária e no intervalo puseram uma da vira para falar... Já que estamos aqui a falar de culinária, vocês já estão com essa dieta, levam a sério, né? Essas comidas que o chefe fulano está a fazer, não pode... Ó, levanta-se a camisa. Exatamente. Aí tu levanta-se a camisa, estão vendo aí? Um tanquinho que... Aí pronto, muito obrigado por ter vindo ao programa. Não pode sair, é. E acabou. E qual é o impacto disso? É por isso que eu digo, é de se louvar. Tu disseste que já querias me convidar aqui para o podcast há muito tempo. Na verdade, eu também já quis participar aqui, mas pronto, estava vinculado a uma outra marca e pronto, devo respeitar, né? Mas, sabe, senhor, é assim, esta coisa aqui é entre eles. Eu já fiz parte da equipe da Crates, hoje estou na equipe da Air Fitness, nunca, quando estava lá, nunca recebi nenhuma recomendação específica sobre aqui. Sem dúvida. Estando aqui, nunca recebi nenhuma recomendação específica sobre lá, mas isto aqui, esta sala aqui é território neutro. Quando eu sentei com o Ivan para falar sobre este projeto, se pode, vamos lá fazer um podcast, isto assim, e ele foi vendo. Uma das coisas que eu pedi foi isso. E ele concordou logo. Território neutro. Neutro, sim. Vou aproveitar. O pessoal só conseguiu ter daqui um ano depois do projeto começar. Exato. Não, e é de se louvar essa postura, Jair, porque quem ganha somos todos nós, está a perceber? Eu vejo o vosso podcast e acompanho, e aprendo muito ouvindo a experiência de cada atleta que senta aqui neste banco, né? E todos temos alguma coisa para acrescentar, todos nós representamos a mesma bandeira. Então, nós temos que, de alguma forma, nos unir e trazer algo de mais valioso, né? Mostrar que nós estamos aqui para somar. Nós estamos aqui a representar o desporto de Moçambique, né? E vejo muitas pessoas que se sentaram aqui, são campeões das áreas deles, e grandes líderes e tudo mais, né? E eu acho que só tem a ganhar em Moçambique. Sim, o desporto só tem a ganhar. Exatamente. Mas, não, falando... É maninho complicado para mim, né? Porque eu conheço, nós nos conhecemos há muito tempo, mas eu gostaria muito que o pessoal pudesse perceber, ou que tu falas aqui, nós estamos aqui a falar de história, que... Mas, putz, as coisas que eles não... Não conheci, é. As coisas que já estão a falar. Massa dura não é o teu primeiro movimento. Não que o outro tenha morido exatamente, mas a massa dura não é o teu primeiro movimento. E queira Deus também que não seja o último. Não no sentido de largar geste, mas que esta direção da massa dura não seja o teu último movimento. Como é que tu entras? O que aconteceu com a cena da capoeira? Então, a capoeira ainda continua. Nós temos um grupo na Matola. E, supostamente, o que acontece com o grupo da capoeira, nós temos a sede, que seria aqui em Maputo. E depois tens outras escolas, né? Ao longo da coisa. Nós temos uma no Bacamoi. Temos outra no Barra da Liberdade. Nós representamos uma escola brasileira, que é o Grupo Associação Sociocultural de Capoeira Magangá. O meu mestre está no Brasil. Ainda estamos em contato, ainda falámos, ainda desenvolvemos atividades. Mas, infelizmente, por causa da questão da Covid, em algum momento algumas coisas acabaram quebrando-se um bocadinho. A sede era aqui na massa dura. Ainda é, né? Mas, como eu disse, com a questão da Covid, houve uma dispersão. Algumas pessoas começaram a engrenar em outras áreas. Tu começas, também, de alguma forma, a ter que prestar baixa atenção a outras coisas, estás vendo? A capoeira é... Isso sempre vai fazer parte da minha história. Eu sou capoeirista há 21 anos. Isso sempre vai fazer parte da minha história. Faz parte de tudo aquilo que eu faço. Mas, se calhar, o que deve estar a falar, que deve aparentar o ter acabado, é porque, se calhar, há pouca visibilidade, né? Sim. Como havia antes. Hoje em dia, há tantas coisas que a gente está inserido que a gente tem que tentar dar um pouco mais de atenção a cada uma delas, né? E acho que é isso que acaba acontecendo. Mas a capoeira está online. Continua firme e forte. O grupo Magangás está aí. Temos o pessoal da Liberdade, que está mais na liderança. Estão com um grupo maior. Tem um pessoal também que está no bar de Bagamou e também estão aí. O pessoal da cidade está um bocadinho mais parado. Mas, o resto do pessoal está em atividade. A capoeira continua forte. Isso porque muitos, muito do pessoal, o Cazé, o Miguel, o Paulo, ou seja, foi o ponto de partida para muito pessoal envolvido na cena. E é tipo cena fitness, lifestyle 100%. Eu lembro que, na altura, nós usávamos o mesmo espaço na praia e vocês ficavam escandalizados, porque nós acabávamos de jogar futebol e íamos beber cerveja. É isso, para nós aquilo era um escandalizados. Era um sacrilégio. É um atleta. Mas depois foi engraçado quando a gente começou a se reaproximar, nós de vocês, de vocês de nós. Vocês começaram a entender um bocadinho do que era o nosso lifestyle da capoeira e nós entendemos um bocadinho o vosso lifestyle também. Quer dizer, é daquelas coisas que tu falas ou criticas quando há falta de conhecimento. Com a avançada carruagem, tu vais conhecendo algumas coisas e vais entendendo. Pronto, isto não é tão prejudicial, feito desta forma. Tu também és um profissional da área. Então, de alguma forma, vocês também sabiam o que estavam a fazer. Sabíamos. Na verdade, não sabíamos. Mas assim, eu sempre fui praticando desporto e sempre fui ponto de convergência de várias pessoas. E sempre teve que caber em mim alguém que alberga todas essas pessoas. E aquele pessoal ali do futebol, da praia, é o pessoal que cresceu comigo no futebol. E sabes que aquele movimento deixou de si quando eu parei de beber, entre aspas, na altura. Porque era eu o móvel para isso. Então, tu no domingo apanhares com o pessoal de futebol no álcool. Depois, tu lembras, segunda feira, estávamos juntos no Muay Thai. Mas é o que tu disseste. Faz parte da nossa história. Faz parte de tu, ao mesmo tempo, tentares ver o que funciona para ti. Estás vendo? Tu fizeste Muay Thai, em algum momento... Sei lá, viste ali uma modalidade que podias, se calhar, fazer um casamento com o bodybuilding. Estás vendo? E, se calhar, até fez o seu papel até certo ponto. Até certo ponto. Pois tu disseste, não, olha, para aquilo, para o patamar em que eu preciso atingir, eu vou ter que abdicar disto. E são essas coisas que, ao longo da caminhada, tu vais fazendo. Tu vais abdicando disto e isto. Ou seja, tu vais peneirando, tu vais lapidando, né? E isso vai direcionando o teu caminho. Vai direcionando, vai. E não foi diferente com o Miguel, não foi diferente com o Cazé. O Miguel esteve na capoeira. Da capoeira esteve na ginástica acrobática. No Spam, como sabe dizer? Também, já estive lá. Então, todas essas coisas foram-lhe convergindo, né? E trouxeram-lhe a disciplina que ele usa hoje para o bodybuilding. É dos atletas que eu tiro o chapéu. Em termos de disciplina, não conheço uma pessoa mais disciplinada do Cazé. Há pessoas que dizem que acham que eu sou a pessoa mais disciplinada que eles conhecem. Mentira. De uma vez eu disse, vocês sabem o que é que não desistiu de competir? Bora, bico. Porque não quero comer. Eu sentia que eu precisava de energia. Ele é uma vez batendo papo e tu disseste, Jair, eu quero comer. Eu precisava de energia para todas as atividades que eu fazia. Para tudo aquilo que tu fazes, sim. Eu lembro várias vezes de eu sentar contigo, tu várias vezes foste a pessoa que esteve ali, que eu sempre recorri para tentar entender alguém que pudesse me, pronto, pudesse me elucidar ou pudesse me dar um caminho, né? Várias vezes fui a teacher, várias vezes. E lembro-me de uma das vezes que era isso. Olha, eu quero ganhar um pouco mais de massa muscular, mas eu não vou deixar a capoeira. Mas também não vou deixar o crossfit. Mas também não vou deixar. E eu lembro que tu ficaste olhando para mim do tipo, eu não sei como é que eu posso te ajudar, porque todas essas outras coisas, de alguma forma, requerem... Criam uma demanda energética extremamente elevada. Muito elevada. Sem falar do descanso, né? Às vezes eu conseguia fazer as três atividades no mesmo dia. No mesmo dia. Todos os dias. Então... É, então... Essa que é a tal história. É. Mas nós temos hoje, Nuno, essa... As pessoas tentam dividir crossfit, musculação, etc. Tu lembras que no nosso tempo, nosso tempo é este, né? Mas antes, nós tínhamos um torneio de futebol que era a Liga VIP. E vocês chamavam ele lá fazer apresentações de capoeira. Ou seja, antes, as modalidades esportivas interagiam mais entre si, mesmo sem haver uma interdependência. Ou se nós percebermos essa interdependência. Por exemplo, por que é que tu tens taekwondo, capoeira, no mesmo espaço, no mesmo espaço, no evento de futebol? Mas tinha. E outras modalidades mais. E hoje que nós conhecemos a relação musculação, crossfit, aí nós separamos. Quando antes, modalidades sem nenhuma relação, aparente, conseguiam coabitar. Exatamente. Hoje, modalidades extremamente interdependentes já não conseguem fazer. Eu acho que o problema, para ser muito honesto e sincero, somos nós, os líderes, destas modalidades. Antes de começar o podcast, tu falaste uma coisa e falaste muito bem. É preciso baixar o ego, ok? Acho que ainda existe aqui uma espécie de batalha entre modalidades a querer mostrar o que que é melhor ou pior, ou um a falar mal do produto do outro, ou isto, ou aquilo. Eu acho que isso tem que acabar um bocadinho, ok? Porque, é como tu acabaste dizendo, a musculação é, é, eu vejo a musculação como a base de todo o desporto. É a preparação física, mãe, de todo o desporto. De toda a modalidade. Para eu fazer uma boa performance naquilo que eu quero fazer, seja correr, seja fazer crossfit, seja o que for. Eu preciso de uma base muscular sólida para aguentar toda aquela demanda, toda aquela agressividade que vai acontecer depois daquilo, né? Então, a musculação, para mim, é algo que tu não tens como separar, né? Se és lutador, tens de ter um dia que tu vais fazer a preparação dos teus músculos, para o dia seguinte tu estás ali a levar pontapé, chutes, né? Ou seja, o teu físico tem que aguentar aquela demanda. Tem que estar preparado, sim. Exatamente. Então, negligenciar a importância das outras áreas, eu acho que é algo que tem que acabar, né? Tem que haver, se calhar, mais interação, mais podcasts disso, mais seminários, né? E não seminários a puxar para o meu lado. Um seminário em que a gente põe numa mesa o crossfit, a musculação, o atletismo, o zumba, o que for. O que for, sim. Porque depois tem esta parte também. Ah, é só crossfit e musculação, não sei o quê. Ah, essa coisa de zumba e danças, não sei o quê. Isso não. Não. Isso tudo é o fitness. Isso tudo faz parte do fitness. Sim, sim. Isso tudo, o pilates, o spinning, tudo isso é o fitness. Tudo isso tem aquela ciência que traz os três resultados, né? E se a gente não juntar isso, o que acaba acontecendo é que nós próprios é que estamos a fazer que aconteça esse separatismo. Sim, porque acabamos... O grupo de spinning não vem à musculação, a musculação não vai ao spinning porque acho que aquilo é muito fraquinho, não é nada. Ou a musculação não vai ao crossfit porque acho que o crossfit também não... Quer dizer... É a velha história porque lesiona muito. Exatamente. Lesiona quem? Não. Como? Exatamente. E às vezes esse mau preparo nesta base de musculação é que é a causa, não é o crossfit. É daquelas coisas que tu podes romper o músculo a subir escadas. Simplesmente porque senão tu não tens preparo nenhum. Tens despartarizado, né? Já. Então, e de facto é isso. Nós como maus profissionais nos escondemos muito atrás dessas coisas. Protagonismos. Porque eu não posso, não posso dividir um aluno contigo, sabes porquê? Porque eu vou ter que periodizar o treino. E eu não sei periodizar o treino. É. Então, como é que eu deixo o meu aluno ir para o crossfit se eu tenho que periodizar o treino? É. Se eu tenho que perceber o que é que ele está a fazer lá para saber o que é que eu vou trabalhar aqui e vice-versa. Então, este gajo quer me dar trabalho. Mais fácil, não faz crossfit. Aquilo vai te lesionar, você fica aqui. Exatamente. Eu continuo burro, o cliente continua ali comigo, já não está satisfeito porque ele quer fazer crossfit. É. Até que um dia ele quebra, ele vai. É engraçado que esse exemplo exatamente que estás a dar, foi o exemplo que eu tive há pouco tempo de uma aluna que ela está a fazer musculação no outro ginásio. Manda mensagem, olha, eu quero voltar para o crossfit, mais isto. E chega um ponto que tu não sabes como ajudar a pessoa, porque existe aquilo que a pessoa deve fazer, porque a pessoa teve uma leção que não teve nada a ver nem com crossfit nem com musculação, mas tinha que passar por uma fase, uma espécie de fisioterapia a fazer musculação, fazer ginásio e tudo mais. Mas existe esta parte que é a parte do prazer da pessoa, não é? Tu dizes que o que eu gostaria de estar a fazer é o crossfit. Onde eu me identifico. Exato. Mas neste momento, tu estás a passar por um processo de reabilitação, ou seja o que for, tu tens que respeitar o processo, tens que estar a fazer a musculação. Então, eu tenho que ser aquela pessoa que tem que ser sincero e dizer, não, por mais que eu preciso do income da pessoa, ou que eu queira puxar a pessoa para o meu lado, para o meu negócio, eu tenho que ser sincero, não, 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 faz a musculação desse lado. Termina o processo. Vai ao fisioterapeuta, pergunta quando é que ele pode te liberar. Ou o fisioterapeuta que te diga como é que tu podes treinar condicionado. Aí tu vens a mim e aí sim eu posso te dar um treino de crossfit ou condicionamento físico ou o que for. Condicionado. Dentro das tuas limitações. Dentro das tuas limitações, que é o que a gente às vezes faz com o pessoal que está acima do peso, não é? Não vamos por a pessoa saltar e correr, não sei quantos quilômetros. Tipo, vais pôr alguma coisa ali que vai ter o mesmo efeito em termos de gasto de calorias, não é? E vais moldando o treino para aquela realidade. Mas falar mal de uma outra área, isso nunca é solução. É mais fácil. Mas é mais fácil, né? Não é? Não é? Não é solução. Depois de ter uma cena, o cliente diz-te isso. E tu diz, ok, vem. O cliente vem condicionado, chega lá, agrava a lesão e foi o crossfit que lesionou. Mas a pessoa encontrou a lesão no outro sítio, não quis respeitar o processo de cura dentro de um planejamento de musculação, foi para o crossfit e a lesão voltou. E no final, eu acho que o pessoal do crossfit é como o bodybuilder. Se o gás do crossfit aparece com um gesso, essas coisas do crossfit. Mano, pergunte lá o que aconteceu. Talvez eu estava a carregar alguma coisa em casa, algum movimento fora do treino. Mano, se alguém vê um bodybuilder entrar no hospital, essas coisas que eu não uso. Calma, pergunte lá o que aconteceu. O que aconteceu? Eu vim visitar minha prima. Nós, por acaso, na Massa Dura, nós temos estado a tentar passar cada vez mais responsabilidade ao cliente em função das coisas que nós não temos como controlar. Da porta para dentro, nós controlamos. Por exemplo, se o Jerry é meu aluno, ele chegou. Eu vi que o Jerry chegou tarde. Nós já estamos a meio do aquecimento. Mas o Jerry chegou, nem alongou. Começou logo, já está ali com os amigos, já está ali de assalto e trigo. É a minha responsabilidade. Deixar passar ou chegar ali e travar. Dizer, olha, tu acabaste de chegar. Chegaste tarde. Não te preparaste para entrar nesta hora. Daqui a pouco tu vais te lesionar. Então, eu prefiro sempre fazer o papel de chato. Paro, vou ter com o cliente. Olha, desculpa, não aqueceste. Vai ali, alonga um bocadinho, 5, 10 minutos. Vai para uma máquina. Aquece um bocadinho ali no ramo ou na esteira ou alguma coisa assim. Olha, depois vem cá e eu vou te dar um outro pré-aquecimento. Depois tu entras para aula. Mas tentamos, de alguma forma, sempre responsabilizar o cliente em relação a coisas que nós não temos como controlar. O sono, estás a dormir 7 horas de tempo ou pelo menos, sei lá, 6 horas de tempo. Estás a ter momentos em que tu consegues fazer um alongamento para desprender o corpo. Para aumentares um bocadinho mais da amplitude dos movimentos. Tipo, isso de alguma forma também vai prevenir que tu tenhas mais lesões. Porque o que acontece, pelo menos do nosso lado, o que eu acabo vendo é que tens clientes que sempre vêm com aquela postura do que o ginásio é uma máquina de transformação. É a varinha mágica. Tu chegas, a partir do momento que tu inscreves, te escreves ali na ficha de inscrição, estás inscrito, a magia começou a partir daquele dia. Então, a gente tenta passar para o cliente sempre essa mentalidade de que existe uma parte que é a nossa responsabilidade, sim, mas existe uma outra parte que é muito tua responsabilidade. Mesmo quando tu vens treinar, se tu vens com 10% de energia para cumprir, só vens para cumprir, é muito difícil, tipo, em 3, 6 meses, tu dizer que vais ver algum tipo de resultado. Então, a gente, dentro da aula, vai sempre tentando passar alguns ensinamentos, tipo, em relação à alimentação, em relação ao recovery, em relação a melhorar a execução dos movimentos. Ou seja, não ficar com receio de passar um ensinamento ao aluno naquela base de, ah, se calhar ele amanhã não vai precisar de mim porque ele já sabe tudo. Eu acho que não. Eu acho que se ele evolui em conhecimento, no que diz respeito à nossa comunicação, começa a ficar cada vez mais simples. Aquilo que a gente for falar vai ser de mais alto nível que vai começar a fazer sentido, eu simplesmente dizer, olha, tens de passar mais tempo no recovery. Quando tu disser mais tempo no recovery, tu já sabes o que é. E não só, a pessoa já, a tua palavra, o teu conhecimento já, já está fidelizado naquela pessoa. E ele há de perceber que, ok, se este gaste está a dizer é porque eu preciso. Porque as pessoas são viciadas em treino. Nós sabemos disso, nós somos viciados em treino. E às vezes nós precisamos de um treinador que diga, agora para. Acho que o que nós mais precisamos de ouvir mesmo é, agora para. Uma das coisas que eu gosto de referenciar para algumas pessoas na modalidade de crossfit, ou condicionamento físico, como quiserem chamar, é que este esporte não é um sprint. Na verdade não é só o crossfit, eu acho que a musculação também não é tão diferente. Não é um sprint, não há pressa. Não há nenhum processo que tu vais acelerar, ou se existir alguma forma de acelerar o processo, que vai ser saudável, no sentido em que tu estás a comprometer alguma coisa. Ou vais se lesionar, ou vais comprometer a tua saúde, alguma coisa. Seja o que for, tu vais acelerar o processo, alguma coisa não vai ocorrer como esperado. Infelizmente vais aprender, mas já erraste, não é? Podias aprender com o Jerry, a experiência do Jerry. Podias aprender com a experiência do Cazé. Podias aprender com a experiência de qualquer outra pessoa. Infelizmente as coisas nunca são assim, a gente sabe disso. Mas eu acho que o desporto em si, as pessoas devem primeiramente buscar gostar e não ficarem focados simplesmente no resultado. O resultado é consequência. Mas nós profissionais é que vendemos resultado. Resultado estético. Porque nós resolvemos muitos problemas dentro de uma sala de treino, vamos chamar assim. Que é para não estar dentro da sala de treino. Seja qual for o treinamento, artes marciais, qualquer um. Resolve-se muitos problemas que transcendem o estético. E às vezes resolver esses problemas que transcendem o estético, acaba trazendo benefícios no estético. Quando tu ajudas uma pessoa que está sob um elevado nível de stress, a vencer aquele stress, aquela compulsão para comer, resolve-se, aquela dificuldade para dormir, resolve-se. E quem ganha com isso? É a parte estética. Mas nós próprios que pedimos esse respeito, essa dignidade toda, é que nos reduzimos a fiz perder 10 quilos. E nosso trabalho é muito mais do que isso. Do que isso, exatamente. Existe a componente de tu fazer alguém perder mais de 10 quilos, tudo mais, sim. Mas eu acho que é importante frisar a parte dos benefícios do exercício físico. Os benefícios de tu teres uma rotina saudável. E quando eu falo de rotina saudável, não estou a falar de comer bem, não beber, não fumar. Não, não é isso que eu estou a falar. Eu falo de ter bons hábitos. Tentar ter bons hábitos que se somam para a tua saúde, não só física, mas mental. E os resultados todos que vêm dessa boa disciplina, um deles é o estético. Só que quando eu falo isto é porque eu percebo que vejo muitos clientes que entram por causa dos benefícios estéticos. E quando se deparam da dificuldade que é para atingir esses tais benefícios estéticos, desistem. E vão procurar o João. Depois sai do João, vai procurar o Ricardo. Depois sai do Ricardo, vai procurar o Jerry. E depois chega no Jerry a falar mal do João. Chega no João a falar mal do Nuno. E assim vai. Mas nunca diz que eu saio todos os dias, eu bebo não sei quantas caixas, eu como mal, eu tenho um problema disto, daquilo. Ele nunca diz qual é o problema dele. E é essa parte que se calhar nós como profissionais da área temos que ter mais base analítica. Mas ao mesmo tempo sermos frontais com os clientes. E dizer, olha, o problema nunca foi o Jerry. O problema é tu. Ele vai ficar ofendido. Pronto. Ele é livre de depois de tu lhe dizer isto, ele sair ou continuar contigo. Mas tu foste sincero com o cliente. E tu disseste, olha, enquanto tu não regrares isto, 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 isto. Exatamente. Enquanto não te resolves, tu vai sempre apontar a responsabilidade a esta ou aquela instituição ou este ou aquele profissional. Às vezes eu a dar aulas na massa dura, pronto. Mando assim umas bocas, é exatamente dessa natureza. Ah, porque o fulano saiu do Pro Gym. Ah, porque o fulano saiu do Tri-Six. Ah, porque o fulano saiu. Olha, se tu tens alguém que está no Pro Gym e encontrou resultados, qual é a diferença? Por que que tu não consegues? Quer dizer, se a pessoa é tão especial que é a única pessoa que consegue apanhar resultados lá, por que que tu estás na massa dura e depois saíste na massa dura porque não tinha resultados? Se tu tens um milhão de pessoas que também estão na massa dura e têm excelentes resultados. Então, tu tens de começar a olhar para o espelho e tentar perceber o que que eu estou a fazer de errado, que isto não está sobre o pedido e feito. Né? E fazer, e ser autocrítico. Mas nós como personal trainers também temos que ter essa frontalidade. De dizer a personalidade. Ah, exatamente. Exatamente. Porque às vezes tu vais assumir, vais aceitar que o problema é o nono. E tu estás a assumir um problema, porque tu afinal vai resolver aquilo. Não vai resolver todos os problemas. Sendo... Porque se tu não dizes ao cliente que o problema és tu, e diz que o problema é o fulano, como é que tu vais resolver? Como é que tu vais lidar? Se o problema está bom, ela já não está com o fulano, agora está contigo. Mas não mudou o problema. Vem um cliente a ti, acima do peso, ah, tu dás uma sequência de exercícios e semana seguinte ele diz, epá, estou com os joelhos a doer. Mas o cliente é acima do peso, foi acima do peso toda a vida. Todas as articulações desta pessoa estão em sobrecarga. Estes estressos há anos. Então não é o exercício que manda vir a Deus. Não é o exercício que manda vir a Deus. Quer dizer, há determinadas consequências que nós vamos ter que lidar com elas por causa de escolhas que nós fizemos toda a nossa vida. E não vamos ter resultados em dois, três meses de uma coisa que a gente sabotou toda a vida. Seja lá por que motivo for. Não estou aqui a apontar dedos a ninguém por estar fora de shape ou acima do peso. A gente não sabe o que está por trás de uma pessoa obesa. É depressão, ou é um histórico familiar, ou alguma coisa. Não interessa. Mas seja lá qual for o problema. Eu encorajo essas pessoas a desafiarem isso. A reverter isso. Isso não é o fim do mundo. Isso não é o ponto final. Eu sempre fui obeso. Tenho 155 quilos há 15 anos. Mas isso não é o ponto final. Tu podes reverter isso se tu quiseres. Tu podes ser o herói da tua própria história. Está vendo? Nós temos o Dália, que é alguém que eu falo muito. Temos a Sheila também. Temos outro pessoal que já esteve a trabalhar conosco, que eram pessoas acima do peso. E eles decidiram. Eles podiam ter entrado, podiam ter saído, podiam ir para outro ginásio. Mas eles decidiram parar de ser vítimas das desculpas dele. O Dália chegou com 158, hoje está com 94. Quer dizer, é uma decisão. Ele hoje pode levantar a bandeira e dizer que não, não, não. Eu sou a Massa Dura, porque a Massa Dura é que me transformou. Ok, a Massa Dura teve o seu papel, mas tu decidiste, tu aceitaste o desafio. E tem muita vitória pessoal dele, porque ele é que aceitou. Exatamente. Podia não ser a Massa Dura, podia ser ele na casa dele. Acordar todos os dias, comer bem, vai correr, volta, faz não sei o que. Tantas pessoas fazem isso. Tantas pessoas fazem isso. Então, eu encorajo as pessoas a não se definirem como esta é a vida que eu vou ter que viver até o resto dos meus dias. Eu sou assim e as pessoas que me aceitam é assim. Se essa for a tua postura ou a tua decisão, vive, mas vive feliz. Ok? Vive, mas vive feliz. Mas se não for, se tu queres reverter isso, reverte. A série que as pessoas são ser honestas consigo o suficiente para dizer isso, porque eu às vezes debato com muita gente assim, em grupos de WhatsApp. Ah, porque eu sou gordo, mas sou saudável. Não existe gordo saudável. Não tem esse papo de gordo saudável. As pessoas têm que parar com isso. Ah, mas eu sou o que? Mas eu me aceito assim mesmo. Tu não tens que te aceitar assim. Ok? Não é como a pessoa gosta de dizer. Ah, porque é bullying. Não, não é bullying. Ora, tu não tens que te aceitar num estádio que atenta à tua saúde. Ah, eu me aceito assim, eu gosto de mim assim, porque meu marido gosta assim, porque minha mulher gosta assim. Então, mas essa pessoa vai te perder. É uma questão de tempo, essa pessoa vai te perder porque é o colesterol, é o coração e um monte de coisas que vão começar a dar problema daqui a uns tempos. E essa pessoa que gosta de ti assim vai te perder. Como é que fica essa pessoa? Então, nós gostamos muito de nos dar abraços. A sociedade adora amparar. É, hoje em dia está sendo normalizado muitas coisas, né? Está sendo normalizado de facto muitas coisas e... É, é assim, Jair. Nós como personal trainers, é, quer dizer, é uma posição muito delicada, está a ver? Da forma como a gente motiva ou desmotiva alguém, está a ver? Nós não somos só personal trainers, nós somos mentores, né? Nós temos a capacidade de transmitir essa força interior para essas pessoas que muitas delas já desacreditaram, né? Que existe uma luz no fundo do túnel e se calhar algumas delas até decidiram abraçar esta postura de eu sou assim, quem gosta de mim tem que ser assim, eu sou esses comentários que tu disseste. Mas se calhar porque não tiveram bons mentores, porque se calhar não tiveram uma oportunidade. Se calhar vão para um ginásio onde o ambiente também não é, não lhes convida a isso. Não lhes acolhe. Exatamente. Então, ainda porque tu falavas aqui da... daquela velha rivalidade que havia lá no... nos Estados Unidos, no Brasil, né? No Brasil, no CrossFit, na circulação, não sei o quê. Eu acho que uma das coisas que acontece no CrossFit é esta... Como que eu posso dizer? Esta... esta parte que é... insere mais pessoas de várias... de vários estilos de... de vida e não só de vários shapes, né? E toda a gente está ali pelo fitness. Eu não me importo se tu és mais obeso que eu, se tu és mais magrinho que eu, se tu tens uma sapatilha mais cara que a minha, é... eu acho que o que acontece dentro do CrossFit é essa... é tal parte da alegria da comunidade que é muito convidativa, né? Tipo, a gente consegue acolher pessoas de... de diferentes shapes, né? E toda a gente se sente parte daquela família. Se calhar durante um tempo, mais uns anos para trás, se calhar o estado diferente. Se calhar no ginásio não havia muito esta... né? A gente chega no ginásio, né? Eu vou... eu vou falar sobre ginásio e sobre desporto. Exatamente. São duas coisas diferentes. Diferentes, já. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo o hard body e apareceu lá um... um tipo... Eu vi as fotos. Fora de shape, vamos dizer assim. E eu recebi muitas mensagens. Acho que vocês têm que deixar os gás subir no palco, não deviam, porque... Aquilo que eu disse é, o desporto não faz isso. O desporto não segrega. Ok? Não existe isso de não deixa subir, não deixa participar, não deixa dar opinião, não. O desporto não segrega. O desporto é para todos. E fazendo isso, começam a quebrar essas barreiras. O desporto é para todos. Está fora de shape, sim. Está fora daquele padrão. Sim. Tem algum nível comparativo, competitivo, etc. Não. Então, o desporto não segrega. Ninguém falou que ele iria subir o palco e não sei porque ele sabe que ele iria ganhar. Sim. O desporto não segrega. Mas de ele participar, eu acho que não há nada. O desporto não segrega. E olha, é engraçado que as pessoas lá de fora copiam o que lhes convém, porque há três semanas houve um evento nos Estados Unidos e subiu um tipo de galho e acontece tudo. Aliás, tu lembras? Naquele nosso evento em Pretória. Sempre tem uma pessoa. Um galho ali estava super, super feliz da vida. Exatamente. E nós, na altura, ficamos chocados também. Tipo, esse gajo vai competir mesmo? É que tu não sabes o que está por detrás daquela pessoa subir ao palco. Às vezes é uma conquista pessoal de realizar um sonho. E tu estás a barrar a pessoa, porque simplesmente não se encaixa naqueles... Nem interessa. Nem interessa. É por bira, não tem problemas psicológicos. Não interessa. O desporto tem espaço para essas pessoas que vão por bira, vão problemas psicológicos, vão... Agora, no Mestre Olímpia, subiu um puto brasileiro, Renan Cego, e não foi competir nos especiais. Foi competir na categoria aberta. O desporto não segrega. Esse é o desporto. Depois tem um ginásio. E começa o problema. Aí começa o problema. Por quê? Porque não é suposto o ginásio segregar. Eu tenho estado a desenvolver um trabalho com o comitê paraolímpico. E é difícil de encontrar ginásio aqui com acesso para cadeirantes. É. Ok? Ninguém se lembra deles. Ninguém monta um ginásio e lembra-se. Ah, ok, eu vou colocar uma rampa. Ninguém se lembra disso. Ok? Tu vai ver as catracas de alguns ginásios. O obeso não passa por ali. Aí imagina o obeso que vai para se inscrever. Ele antes de testar se passa na catraca ou não. Ele paga. Paga, escreve tudo. Quando vai, ele não passa ali. Como é que fica essa pessoa? É. 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 Mais tragédia, com certeza. Ah, deve tentar um segundo ginásio? Não. Não vai. Logo ali, ele diz, isto não é para mim. E fica traumatizado. Vai dizer mesmo, epá, eu vou morrer. Deixa-me morrer assim mesmo. Paciência. E acho que se calhar é por aí, está a ver? Acho que é por aí que, de alguma forma, os grupos de pessoas, se calhar, mais obesas começam a se agrupar, por exemplo, na aula de step ou na aula de, pronto, tem alguns na aula de crossfit, está a ver? Acho que é por isso, está a ver? Por essas coisas que estou a dizer. Se calhar os donos do ginásio, tipo, terem esse desafio, né? De tentar ser mais, é, mais abrangentes, está a ver? Inclusive, porque às vezes não, às vezes a pessoa acaba encontrando esse alento numa atividade que para a condição física dela não é propícia. Mas como é que tu dizes a pessoa, a um obeso, tu não devias estar a fazer uma aula de step, mas se step foi o único que me aceitou. E a pessoa vai perguntar, onde é que eu deveria ir no ginásio? Qual? Aquele não consigo passar. Aquele não consigo passar, outro quando eu passo, porque eu não sou a gaja gostosa, que os profissionais não me atendem. Não me atendem. E isso é, isso são realidades. São. Não podemos esconder isso. Eu trabalho no ginásio toda a vida e eu vivo nos ginásios. Ok? E hoje, vamos lá, os ginásios começaram a criar serviço de personal trainer. Até encarece mais o produto para o consumidor, mas dá uma dignidade. Por quê? Porque tu vais, tu vais procurar um profissional, tu vais pagar para ele te atender. Há uns anos atrás, quando nós não tínhamos isso deste jeito que está agora, eu já fui o gajo que entrava no ginásio ou que estivesse no ginásio e eu estava tendo 5, 6 mulatas boas ao mesmo tempo. Aí vai chegar uma senhora gorda e quer que eu deixe as mulatas boas para ele atender. Toda a fama, eu estou gigante ali no meio das tipas a atender e faz agachamento e vai lá, ajuda. Aí chega uma senhora obesa. O que é que fazer com as senhoras? Quando ela entra, tu vejo os instrutores. Nós dois somos colegas. Aí eu olho, tipo, vai tu. Tu olhas para mim, tipo, vai tu, vai tu, vai tu. Eu saio para casa de banho, tu sais para ir fazer sei lá o quê. E a senhora chega, fica aqui no meio de nós com cara de tacho. E aí chega na aula de step, acolhe ele. E tu dizes, não, não faz step, vai fazer musculação. Musculação? Quando eu fui humilhada e ignorada por aqueles dois miúdos ali. Então é muito complicado. Por isso é que eu quis fazer essa distinção entre o desporto e o ginásio. Não estou a dizer com isso que nós, nos ginásios, que lidam bem com essas pessoas, que não me entendam mal. Existem, e muitos, têm vindo a melhorar. Sim. Mas ainda é uma realidade muito presente nos ginásios, essa história da segregação das pessoas. Tu vejo alguém, um homossexual. Numa vez estive lá, onde é que eu estava? Na Armadura. Estava lá um tipo, sei lá, sei se é o termo, se não for, desculpa, gay. A fazer agachamento. E está a fazer um movimento todo lixado. Eu fui para lá, eu fui explicar. E eu fui, fui segurar para lhe ajudar a descer e todo mundo ficou olhar para mim escandalizado. Mas, mano, eles gastam mesmo. Ele é um cliente. É um cliente, é uma pessoa que vai se lesionar igual a um heterossexual. Ele é um cliente. Ponto final. Vai se lesionar igual a qualquer outra pessoa. Então, as pessoas às vezes confundem, por exemplo, as pessoas confundem o desporto com o local. Confundem o desporto com isso. Ah, porque musculação, ginásio. Ou culturismo, ginásio. Por isso é quando vê um tipo gordo no palco, gordo, out of shape, como quiser chamar. Não, porque não devia, porque estragou o evento. Não. Aquilo valoriza o evento. Aquilo valoriza o desporto. E é como tu disseste ainda um bocado. É preciso nós, se calhar, pararmos de copiar os exemplos, sei lá, do Brasil. Ou pelo menos copiar os exemplos maus. Ok? Porque a gente copia os exemplos bons do Brasil, dos Estados Unidos. O que for, onde quer que seja. A gente tem que entender a nossa realidade. Ok? E é como o Miguel. O Miguel saiu daqui e foi competir com os melhores lá. e ganhou. Então significa que de alguma forma, se calhar nós temos algumas coisas que são vantajosas. No nosso ambiente aqui. No nosso ambiente aqui. Estás vendo? E acho que é nisso que a gente tem que se focar. Não focar nas coisas que nós não temos e os outros países têm e é uma vantagem para eles. Mas há muitas coisas que eles lá não têm. Se calhar nós temos. Isso seria uma vantagem para nós. Né? Então, eu acho que copiar os bons exemplos, sem dúvida. Mas não levarmos maus exemplos, rivalidades. Ou até porque, pronto, eu sou fã do não sei quem. Então, não sei quem defende que é contra o crossfit. Então, eu também vou odiar o crossfit a partir de hoje, né? Sim. Gostas do crossfit? Não. Eu também não. Nós já não somos amigos. Ou então somos amigos porque não gostamos do crossfit. Sim. Vamos lá nos juntar para bater no crossfit. Vamos lá nos juntar para bater na musculação. Exatamente. Não. Acho que é por aí. Acho que o Moçambique tem muito espaço para evoluir, né? E está evoluído. A nível de todas as áreas. Acho que é preciso baixar o ego porque, bem ou mal, algumas, sei lá, vou dizer, algumas pessoas dentro de cada desporto que, de alguma forma, vão ser, vão ser, pronto, vão sendo mais vistas, né? E tudo mais. Vão subindo. Ou porque fizeram, ou pronto, ou porque são as melhores da área, naquela área e tudo mais. Mas eu olho isso não como algo para ti. Eu acho isso que é algo, tipo, se tu, Jerry, estás a crescer na tua modalidade, traz isso para os outros, né? E traz isso para os outros. Mas traz isso para os outros de uma forma humilde. Não traz isso para os outros do tipo, não, eu sou Jerry, não sei o que, não sei o que formado e não sei o que, pessoal, deixem de não sei o que, venham a mim. Não, não é assim. Se tu sabes que as pessoas não deviam a ti, seja lá por que motivos for, né? Tu podes convidar as pessoas, da mesma maneira que me convidaste para vir aqui ao podcast, né? E é a tal parte, é baixar o ego. É baixar o ego porque antes que tu sejas, tipo, sei lá, a pessoa mais formada na tua área, tu sempre tens alguma coisa para aprender de alguém. Sempre. Sempre. Sempre, Jerry, tu sempre tens alguma coisa para aprender de alguém. Há sempre alguém que caminhou uma área que tu nunca entendeste a 100%. Mais um parágrafo do que tu... Exato, já. E tu ficaste, tipo, mas como é que essa pessoa consegue ter, por exemplo, este shape, mas faz isto, isto e isto. Se eu sempre defendi que um shape tinha que ser caminhado desta forma. Estás a ver? Já. E tu vais lá, tu estudas, não, explicame lá como é que é teu... Não, eu como, não sei o que, eu faço assim, depois eu durmo, depois faço isso, faz... Poxa, és um caso que eu nunca achei. Não, sabe qual é o pior, Nuno? O pior é que tu que vives na área, aquela solução está ali na ponta do teu nariz, mas... Às vezes não vês, né? Mas o teu ego está tão inflado que tu levantas para cima e a solução está aqui. Está aí, exatamente. Aí quando tu baixas e perguntas a pessoa, tu desiste. Uma vez estive a conversar com um amigo médico, ele, mas porra, como é que é esse processo que vocês fazem para subir ao palco seco? Aí eu expliquei, não, isso... Aí ele, porra, sabes? E ah, porque depois... Aí ele começou a perder na questão dos médicos, porque está ali, debaixo do olho dele. Está ali, ali. Eu, 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 eu às vezes digo, tu sabes que eu sempre falei abertamente sobre uso de recursos ergogênicos, suplementação, nunca tive nenhum problema com isso. E eu digo aos meus amigos médicos, porra, se eu, um simples ger, consigo perceber tanto assim sobre isto, imagina se você é médico, aprofundar um pouco sobre isso, a quantidade de miúdos que você vai poder ajudar. É. É porque hoje em dia, né? Cada um pega e toma aquilo que... É, e infelizmente está assim, mas sabe disso é o que, Nuno? Voltamos já a esta cena do ego. Uhum. Porque eu quero ser melhor do que o Nuno. Mas Nuno tem 10 anos a treinar todos os dias. Não é um comprimido, Nuno, que me vai fazer melhor do que tu. É. Nada que eu tome por um ano vai fazer melhor do que tu no ano seguinte. Primeiro, talvez leve dois meses para melhorar a minha performance. Depois me coloque no AUS durante oito meses. Depois vai me trazer de volta para o meu ponto de partida. E tu continuas ali. Constante. Constante. Porque tu vens fazendo isso... Lá está, é aquilo que a gente estava falando. Não pode ser um sprint, né? Existe a tal... É a tal coisa. Vivemos no imediatismo, né? Queremos tudo agora. É que eu preciso chegar ali agora. Amanhã eu já tenho que conseguir ter isto. Amanhã eu já tenho que conseguir abrir um negócio. Amanhã eu já tenho que ter dinheiro. Amanhã eu tenho que ter a minha liberdade financeira. Quer dizer... Ninguém quer caminhar. Aquele processo todo. E mais do que isso, ninguém quer aparecer mal. O que eu quero dizer com isto? Vou dar o exemplo, por exemplo... Sei lá, da amassadura. A amassadura quando começou, começou numa garagem. Começou numa garagem. No chão dessa garagem, tinha uma tampa de uma fossa lá que saiu um monte de baratas. Nós tínhamos que limpar aquele espaço todos os dias. Quer dizer, em termos atrativos, aquilo não tem atratividade nenhuma. Qualquer pessoa que fosse ali, mesmo que dissesse... Não, não, não. O Nuno, tipo, dá uns treinos. Maninho, não, isso é ali, não sei o quê. Chegava, via aquele cenário. Dizia, pá. Sabe, os treinos podem ser tops. Dizia, não, mas eu... Quanto tempo é para você vir treinar na minha casa. Exato. Os treinos podem ser tops. Mas eu não vou treinar com barato. Estão entendendo? Então, aquilo não é bonito, né? Mas faz parte da minha história. Eu não posso contar a minha história sem passar por esse processo. Foi uma parte que, infelizmente, não era atrativo para a sociedade. Eu vivi aquela realidade. Eu vivi cada processo. Hoje alguém pode chegar e dizer, poxa, o ginásio é tão bonito, é uma cena tão nice, não sei o quê. E, ah, mas lá atrás não foi bonito. E eu tenho que estar ok com essa situação. Não, pior é isso. Pior é a pessoa chegar hoje e... Falta isto, falta isto, falta aquilo. Exatamente. E tu sabes de onde que estás a vir. Exatamente. Tu tens a tua visão. E a tua visão foi o que te fez começar lá naquela garagem. Ok? E a pessoa, às vezes, não conhece. Devia tentar perceber para chegar e encontrar-te no teu ginásio hoje e dizer, porno, parabéns. É. Não, mas é isso que eu estou a dizer, Ger. Tipo, a forma como tu vais começar. O teu início não é uma coisa bonita. Não é uma coisa fancy. Não é tu bem vestido. Tu, não sei o quê. Tu vais andar de acordo com aquilo que as condições te vão permitir. Porque tu estás tão focado no teu sonho que todo o recurso, seja financeiro ou o que for, todo o recurso que tu tens à tua disposição é para boostar o teu sonho. Então, em algum momento, tu vais te esquecer como pessoa. Como alguém que deveria estar mais apresentado, não sei o quê. Porque faz parte do processo. Não é que sempre vai ser assim. Faz parte de tu abdicar de certas coisas por um sonho maior. E é isso que hoje em dia eu não vejo. Toda a gente quer começar no teu patamar. Não, se o Ger hoje já tem um carro, tem não sei o quê, tem três carros. Depois vive naquela zona. Depois tem... Não, eu também tenho que começar dali. Eu agora primeiro tenho que ter uma casa, um carro. Depois vou começar o meu negócio. Como? Tu tens que começar de onde tu estás, com aquilo que tu tens. Agora, a forma como as pessoas vão te olhar, vão te definir, isso tu não tens como fugir. Infelizmente... Isso não é sobre ti, é sobre elas. O que as pessoas veem são os resultados. É o resultado final. Infelizmente, tu tens que aceitar isso. O resultado final é aquilo que as pessoas veem. As pessoas veem o palácio já construído. O processo todo, ninguém está lá, ninguém viu, ninguém quer saber. Ninguém pergunta se os teus pedrelhos têm água para beber, mas depois, epá, quando é que me convidas para vir nadar na tua piscina? Exatamente. É, 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 é mesmo assim. Mas antes de ter uma piscina, era um tanque, né? Eu, eu, eu... Era um espaço. Exatamente. Houve uma altura, acho que foi uns dois anos, estava assim, tipo uma onda de calor, assim, tipo agora. Os meus filhos estavam toda hora, pai, vamos à piscina, pai, vamos, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes não tinha essa disponibilidade de levar eles para a piscina, não sei o quê. Inventava lá umas brincadeiras para eles estarem felizes e para fazer uma criança feliz nem precisa muito. Eu enchia lá umas duas bacias de água, punha na carrinha do carro e, 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 e punha eles dentro das bacias de água, né? Olha, a felicidade que eles estavam. Quer dizer, se tu não tens essa capacidade de transmitir felicidade com aquilo que tu tens, uma criança tão pura que eles notam o gesto, o teu esforço, né? O teu esforço para lhes fazer feliz, né? Eles vão te pedir a piscina, mas se tu não lhes deres a piscina, deres uma coisa semelhante a piscina, mas que lhes traga esse prazer, aquela alegria. Esse prazer e que possam fazer contigo. Eles mostram, tu vais ver o sentimento puro de uma criança. Porque uma criança não mente sentimentos. Exatamente. Uma criança não mente sentimentos. Se chegar uma criança para mim e disser, tu és feio. Eu sou feio, mano. A partir daquele dia. Eu sou feio, ponto final. Se a criança chegar para mim e disser, tio Nuno, tu és feio. Eu sou feio, ponto final. Eu tenho que aceitar, ok? Então, essa parte do imediatismo, eu acho que é o que mata muitas pessoas em relação às expectativas. O começar de onde tu estás, com o que tu tens, é algo que acho que as pessoas deviam praticar mais. A Massa Dura é um exemplo disso. Tu, Jerry, és um exemplo disso. Tu sempre viveste o teu standard, tu foste caminhando o teu standard. E hoje estás onde tu estás, porque tu foste constante. Nada é um sprint, tu não vais acelerar o processo nenhum, seja no desporto, seja na vida, né? Nunca for, tu não vais acelerar absolutamente nada. É igual, o desporto de vida é similar. Se tu quiseres acelerar alguma coisa na tua vida, alguma coisa está ilegal, ou alguma coisa não vai bater certo, ou algum momento vai entre bater a porta. Sim, sim. Exatamente. Então, no desporto é igual. Se tu queres acelerar o processo, em algum momento alguma coisa há de vir à tona, ou uma lesão, ou uma doença, alguma coisa, porque estavas a fazer uma coisa de forma tão errada e tão persistente, tipo, e a bater sempre naquela mesma tecla, que em pouco tempo, depois alguma coisa vai colapsar, não tem como. É que nem a falsidade, né? Tu não consegues vestir máscaras durante muito tempo, em algum momento a máscara cai, né? Mesmo que tu vixas, em algum momento, vai dizer, mas esses olhos, eu já estou a ver quem que tu é. Exatamente. Em algum momento a máscara cai, né? A máscara está lá, mas eu já consegui dentro de ficar os olhos, já dentro de ficar um gesto aqui, um gesto ali, e tu sabes... Mas energias não mentem, né? A vibe, a energia, isso são coisas que não mentem. Tipo, tu consegues perceber, se tu estás me convidando hoje, pra aqui, pro teu podcast, durante anos, e tu consegues dizer, eu conheço o Nuno, não da agora, agora, pô. É. Eu, se calhar, arrisco-me dizer que tu és capaz de dizer, eu conheço o Nuno, porque eu já estive com o Nuno em vários ambientes, eu estive com o Nuno num ambiente de treino, eu estive com o Nuno num ambiente de não sei o quê, é tipo, eu conheço o que que ele vai me dizer, eu sei o que que... qual é a essência do pensamento dele, e são coisas que, se calhar, tu não vais conseguir fingir, em todos esses ambientes, estás vendo? Mas, tu és uma pessoa corrompível, se calhar, tu quebras, em algum momento tu vais quebrar, é, tu não vais conseguir manter essa, essa máscara. Nós nunca sentámos pra beber um copo juntos, mas já estivemos, gente tinha ambiente de festa, dentro do ginásio, musculação, no período de fazermos moitas juntos, no período em que dividíamos o mesmo espaço na praia, quando começámos com a cena do crossfit, aquelas nossas maluquices, então é... É... A essência sempre esteve lá, e é isso que eu estou a dizer, energia já vai, isso não mente. E uma cena, não, olha para todo aquele pessoal que estava lá, olha para onde eles estão agora, graças a Deus, aí tu vês que pode, eu tenho estado a caminhar lá de boas pessoas, tu olhas para todo, tipo, toda aquela nossa malta mesmo, que continua dentro da cena, da cena desportiva, como é que essas pessoas estão, e quantos anos é que passaram? Sem dúvida. Uns 10 anos. Uhum. Então, não há de ser daqui para aqui. Há quantos anos é que o Miguel sonha com o Procard? Anos. E é um processo, é isso? Miguel, Miguel sonha com o Procard, com os Estados Unidos, com os Estados Unidos, as pessoas nem, as pessoas nem sabem. E é por isso que eu acho ele um grande exemplo de atleta aqui que nós temos em Moçambique, por causa da disciplina que ele tem, né? O Miguel é dos atletas que eu acho que sempre esteve naquela mesma rotina dele, ele acorda, ele vai treinar, ele faz a perda dele, faz isto e faz aquilo, não sei o que. Mas deixa dizer-te uma coisa. Como ele é o CK Mundes, né? Não. Quero dizer-te uma coisa, de consciência mesmo, sobre isso que nós temos estado a conversar. Estamos aqui a falar, a falar do Miguel e talvez algumas pessoas que costumam abordar-me, sim, sobre o Miguel. Fica tipo, já está a ser falso no que está a dizer. Uhum. Não, pessoal, é assim, eu sou atleta. E como atleta, o Miguel sabe, se o Miguel começou a competir na categoria bodybuilder, porque eu disse, Miguel, ali é que é a tua categoria. Lá atrás, quando ele andava a inventar umas categorias dele por causa do casé. Modo fitness, não sei o que. Fitness mod, ele queria dizer, isto não tem nada a ver contigo. É ali. Então, como atleta, aquilo que ele conquistou, até onde ele caminhou, irrepreensível. Mas dentro daquilo que nós estamos aí, que os talentos que Deus te dá, não são teus, não são para tu ficar com ele. Ele precisa melhorar muito. Ele precisa trabalhar esta coisa de passar para as pessoas. Assim, as pessoas querem ajudar o Miguel, mas o Miguel é completamente inacessível. Uhum. Quer dizer? Então, nós crescemos até chegar a um nível em que nós precisamos abrir as portas da nossa casa. Em que nós precisamos não só dar este retorno, porque, falamos aqui em workshop, nós, nós, nós temos que evoluir. Não vamos esperar que um dia alguém nos chame para um workshop, porque isso não vai acontecer. Não. E não vai acontecer por quê? Porque pela maneira como nós desbravamos isto, nós tivemos que saltar alguns processos e alguns meios não nos conferam, não nos podem conferir a autoridade devida naquilo que nós fazemos. porque eu estive há pouco tempo como palestrante no primeiro congresso nacional de esporto. E para mim foi uma hora a Faculdade de Educação Física chamar-me para ir lá dar uma palestra sobre fisiculturismo. Nunca, nunca pensei que ia fazer por eles, mas sempre quis fazer. E para eles também foi incrível eles ouvirem como é que nós somos ou estamos. E no final vieram para o dia, nós pensamos, aliás, durante que nós estivéssemos a caminhar em lados opostos. Afinal, nós estamos iguais. Nós estamos juntos. Então, nós precisamos ter essa abertura que é para as pessoas saberem que nós estamos juntos. Um atleta no nível do Miguel e de outros tantos que nós temos por aí precisam passar para as outras pessoas que nós estamos juntos. porque essas conquistas esportivas todas são muito boas, são de se louvar tudo aquilo que nós estamos a dizer aqui. Mas se nós não trabalharmos isso como pessoas, porque no final do dia nós somos pessoas. Se nós não trabalharmos isso como pessoas, nós até podemos ganhar o mundo. Mas ninguém nos vai dar, vai nos deixar impactar como realmente podemos ou devíamos. Eu concordo contigo nessa parte de nós transmitirmos aquilo que são os nossos talentos, os nossos talentos que Deus nos dá. Porém, infelizmente, aqui na sociedade, tu notas que sempre vai haver muito criticismo. Tipo, vão querer criticar muito. E, se calhar, o Miguel, se calhar, é alguém que anotou isso e fechou-se. Eu falo isso por experiência própria, eu também sou assim. Eu há dado o passo que eu reparo ou reparei que havia, de alguma forma, uma espécie de... Ok, vou dar aqui uma expressão, uma espécie de perseguição. Mas com maturidade tu vais entendendo que a perseguição é fruto de alguma coisa que tu estás a fazer. Significa que tu não estás parado. Significa que tu estás a trazer alguma coisa para a mesa para ser criticado. E isso é bom, isso é bom. Mas é preciso nós evoluirmos também, tipo, mentalmente, e perceber que essas coisas são para nos fazer crescer. Porque eu isolar-me, ou eu não vir aqui ao podcast e dar o meu aval, ou o meu fio de pensamento, às vezes nunca vou entender como é que eu penso. Ok? E eu quando venho aqui, ou uma live, ou seja lá o que for, eu trago exatamente aquilo que o Nuno é. É tipo, eu não estou à espera que as pessoas concordem comigo, ou me dêem uma prova. É, porque o Nuno... Não, não, não. Eu venho... O Nuno falou boas cenas. Eu venho com aquilo que eu sou. E em nenhum momento eu sou o prefeito. Em nenhum momento eu vou trazer as coisas mais certas, nem nada disso. Muitas das coisas que eu já falei aqui, muitas pessoas vão criticar e tudo mais. Mas, pelo menos eu estou a ser real. Eu estou a ser o Nuno. Né? Então, existe uma parte daquilo que é a tua carreira, tu como atleta ou como profissional, que existe uma certa perseguição da sociedade em... Pronto. Vão te criticar alguma coisa que tu fizeste ou falaste, não sei o quê. Mas isso é... Isso faz parte da evolução. Isso... Isso é normal. É normal. É bom. Nós sabemos que é bom. Exato. Mas, Jerry... Numa... Num tempo em que tu estás ainda a dar os primeiros passos, tu chegas àquele patamar e dizem... Não, o Jerry tem um problema comigo. O Jerry tem um problema comigo. E eu quando dizia... Eu vou lhe dizer na cara. Eu vou... Tu crias o conflito porque tu ainda não tens o entendimento. Não tens isso. Não tens essa maturidade de perceber que... Olha, o Jerry... Se calhar é das pessoas que... Tu podes dizer que... Quem me der a conversa é mais Jerry's. Porque o Jerry, pelo menos, fala o que pensa. Tu, às vezes, estás a rir com pessoas que, quando viram as costas, estão a falar mal de ti. Então, quem me der, se calhar... Eu evoluo para essa fase. Eu todos os dias converso com duas, três pessoas. Porque o fulano veio dizer... Ok, falou... Não tem problema. Não tem problema, cara. Como é que é? Ei, mano, para aqui. Mestre para ali. Segue jogo. É. É que não vais ficar nessa negatividade. Tipo, nessa disputa, né? De coisas tipo... A cena é assim. Eu já te conheço. Good. É bom conviver com alguém que tu conheces. É. Sem dúvida. Nós já conversamos várias vezes sobre o desporto. Sobre o fisiculturismo. Várias vezes tu vieste a mim. Porque... Estavas a passar uma dificuldade relacionada com a cena do hard body. Não sei o que e tudo mais. Epá. Eu sempre te fui muito sincero. É. Eu sempre te fui muito sincero. Epá. Jerry. Yeah. Eu sei que isto ou esta pessoa ia trazer mais valor. Mas não tens esta pessoa. Tens o quê? Tens a ti? Vai. E tens a ti e tens tantas pessoas que acreditam em ti. Sobre. E tens tantas pessoas que acreditam em ti. Que tu deixas de olhar para essas pessoas porque estás fixo. Porque estás focado naquilo. Estás a ver? Yeah. E olha hoje. Estás a ver? Tu estás aí forte e firme no hard body. O hard body está a lançar tantos atletas. Porque tu acreditaste naquilo que tu tinhas que fazer como teu propósito. Estás a ver? Epá. Eu passei pelo hard body. Outras pessoas passam pelo hard body. Estás a ver? Então, eu acho que é dos eventos aqui a nível nacional que não pode nunca morrer. É uma oportunidade. É uma porta para muitas pessoas. E é importante manter-se isso. Agora. Desavenças. Com aquele que acha isto. Com aquele que acha aquilo. Sempre vai acontecer. Só que eu trago aqui o desafio. Tanto para ti. Como para todos aqueles que criticam o que nós estamos a fazer. De perceber. As nossas críticas e as nossas desavenças. Estão-nos a trazer para algum lugar de crescimento. Nós estamos a copular valor à bandeira. Estamos a trazer alguma continuidade para as gerações vindoras. O que é que a gente está a fazer? Quando a gente discute. Estamos a chegar a uma conclusão. Ou estamos a chegar simplesmente ao ponto que aquele fala Manning. É. Esse não quero saber mais dele. Eu sou mais do que este. Eu sou mais do que este. Eu sou mais do que aquele. Exatamente. Ok. E. E. Feliz ou infelizmente. Às vezes eu noto. Às vezes eu assisto alguns podcasts. Às vezes assisto algumas lives. E vejo. E não concordo. Com alguma postura de alguns profissionais da nossa área. Em que diminuem outros profissionais. A mim não me interessa se tu és melhor aqui ou não. Mas. Eu vir aqui. Diminuir outra pessoa. Não faz de mim melhor. Ok. E acho. Às vezes é sinal que tu não tens uma direção. Não tens. Para tu crescer. Tu tens que pisar alguém. Então ficas naquela cena do game dos pássaros já passarem. E vais falando. E vais matando toda a gente. Estás a ver. Para tu ficar sozinho. Mas ninguém. Ninguém cresce sozinho. É isso que essas pessoas têm que entender. Eu falar mal. Do outro profissional. Da área dele. Eu só. É para. Estou a matar o pão daquela pessoa. É tipo. Não. O pior é que estás a matar o teu também. Porque vocês trabalham no mesmo. Tu. Mostra o quanto. Exatamente. Aquela pessoa está a desvalorizar a modalidade. Então. Para o cliente. Não é aquela pessoa que não presta. É esta modalidade. É. Logo a seguir. Eu não quero saber. E não só. Eu já ouvi cena assim. Tipo. Vocês profissionais da musculação. Tem muita intriga entre vocês. Eu quero assim também. É um cliente que está a dizer isso. Sabes. Isso significa o quê? Que a cena deixou de ser entre eu e tu. Profissionais. Já passou sempre para a modalidade. Estamos a começar. Não só. Estamos a começar a pegar no cliente que vem para aqui para relaxar. E estamos a lhe encher com as nossas rivalidades. Exatamente. Ele não veio aqui para isso. Antes pelo contrário. Ele que veio para aqui para descarregar às vezes. Aí o cacho vai dizer. Isto aqui não. Procura outra modalidade. É. Acontece. Às vezes procura uma modalidade que tenha menos contato verbal possível. É possível. Exatamente. Porque não quer entrar neste ciclo de ir para um sítio para ir relaxar para se divertir e ouvir um profissional a falar mal do outro. Exatamente. Isso acontece. Acontece muito para nós também do conhecimento físico ou crossfit ou o que for. Acontece muito. Às vezes a gente recebe os comentários de clientes mesmo. Ah não. Ouvi dizer que vocês. Há rivalidades entre os líderes. Não. Não há nenhum tipo de rivalidade. Agora. Às vezes os clientes levam comentários daqui para ali e dali para cá. e acabam criando se calhar algum tipo. Algum coisa. E às vezes é essa falta de contexto de algumas coisas. Porque não. Tu podes receber o screenshot ou eu receber o screenshot de uma conversa tua com alguém. Tu a dizeres algo tipo. Ah porque já era muito arrogante. E eu receberia que despor o Nuno. Mas talvez mais para baixo tu dizesse. Mas é isso que faz o gás ser tão bom como ele é. Estás a ver. Ou há um outro contexto que levou até ali. Até ali. Ou precisa dizer que eu sou arrogante em relação ao aspecto específico. Estás a ver. É. Então às vezes é isso. O cliente não te traz o contexto. O cliente conversa. Treina comigo seis meses. E falamos de ti durante seis meses. Em três aulas. Ele não vai te resumir o que nós conversamos durante três meses. Uhum. Ele só vai chegar e dizer. Hey Jérgio. Disse que tu isso. Disse que tu isso. Aquilo. É por isso que eu estava a falar em relação ao Miguel. Porque na tua fase de crescimento existe isso. Quando tu começas a aparecer um pouco. Começa a haver aquela tensão. Tanto tens a tensão negativa. E tens a tensão positiva. Tens um bom feedback de uns. Mas depois tens uns que é só mesmo para desclassificar. É só para te mandar abaixo. E o que eu falava comigo também não é tão diferente. Porque há dado o passo no crescimento da massadura. Houve isso. Houve a história de que CrossFit só lesiona. Essa foi a música mais cantada. Depois houve a história de que abriu o espaço não sei o que. Que é não sei o que. Abriu o espaço que é não sei o que. Que é mais que não sei o que. Quer dizer. Tu notavas que de alguma forma tudo que surgia era. Era como se fosse uma chance para deitar o mundo abaixo. Deitar abaixo. Aquilo que tu estavas a fazer. Com o teu propósito. Com aquilo que tu gostas. Tipo com o teu. Com o teu. Com o teu bom ánimo. Com a tua boa energia de fazer o que tu sempre fizeste. Ok. Então é normal que em algum momento. Se calhar tu te isolas. Como sistema de defesa. Não estou a dizer que é certo ou errado. Para isso também. Mudar. É preciso de facto. A gente evoluir. Estudar. Interagir. Evoluir. De uma fase. De uma forma geral. Não é? Mas faz parte. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Em algum momento eu acredito. E tu próprio. Acho que já me contaste alguma coisa. Tipo. Tenho assim em mente. Que. Quando começaste a treinar. Musculação. Começaste não sei o que. E depois dias a um sítio. Sempre havia alguém que queria fazer confusão contigo. Quero lutar. Quero ver se esses músculos batem. Né? Quer dizer. É a reação da sociedade em função. De uma coisa que não entendem. Né? As pessoas como não entendem. Querem criticar. Querem puxar para uma zona. Querem puxar para uma zona. Que elas consigam falar contigo. E quem fica mal visto. Depois quem reage és tu. Se tu reagires. Quem fica mal visto és tu. Já viste? Esses caras que dimongam a debater. Esses caras que dimongam são não sei o que. Estás vendo? Então. Todos nós passamos se calhar por uma fase. Em que. Nós tivemos que de alguma forma. Ser cautelosos. Estás vendo? Em relação aos nossos espaços. E em relação aos nossos ambientes. Porque. Tu vais para um ambiente. Alguém não te percebe. Chega ali. Começa a querer. Ou criar confusão. Ou trazer para um. Para um assunto provocativo. Estás vendo? Então. Acho que é daí que os atletas. Também chegou a um ponto. Que começam a selecionar um pouco mais. Os seus ambientes. Estás vendo? E. Não é que os. Não é que o pessoal do fitness. Só anda com o pessoal do fitness. Mas. Em algum momento. Quando tu. Não andas com o pessoal do fitness. É tipo aquele pessoal não entende. Vão fazer piadinhas. Vão não sei o que. Eu tenho clientes que dizem. Desde que entrei na maçadura. Cada convívio familiar que eu vou. Basta eu chegar. Ei. É uma maçadura. Ei. Não vais beber. Não pode não sei o que. Quer dizer. Não entendem. E depois só criam provocações. Está vendo? Então. Esta pessoa em algum momento. Começa. A retrair-se. Ah. Ali não sou bem vindo. Ali porque não sei o que. Ali não gostam de mim. Então. Não. Assim não. Por isso é que eu disse. Eu. Esta cena. Eu até percebo. Até um certo ponto. Não. Não posso dizer que percebo de todo. Porque. Nós somos feitos de maneiras diferentes. Percebo até um certo ponto. Mas. Aí. As pessoas estranham. Por exemplo. Muita gente. Estranha. Quando vem. A elogiar o caseiro. O caseiro. A elogiar. Porque as pessoas. Pensam que existe. Uma rivalidade. Entre o caseiro. Existe. Mas é daquelas coisas. Saudáveis. Boas. Que não. Nós sabemos. Quando é que isto tem vez. Quando é que não tem vez. E nós. Nós lidamos bem com isso. Então. Nós estávamos aqui. A falar do Miguel. E. Eu. É importante. O atleta. Existe a pessoa. Uhum. Então. Alguns episódios. Fizeram parecer. Aliás. Separaram. E na verdade. O que me separou. Do Miguel. Foi ele comprar mal. A minha coisa com o Cazé. Mal. Por quê? Porque eu e o Cazé. Damos do nosso jeito. Então. O que o separou. Foi. Ele ter comprado mal. Esta coisa. Mas as pessoas. Não podem. Confundir. Achar que. Algum momento. Se há um problema. Entre eu e o Miguel. Existe um problema. Com o atleta. O atleta. É outro nível. O atleta. É excepcional. Isso é uma coisa. Que se alguém. Disser. Que não. Epá. É inveja. Nem com o máximo de inveja. Que tu tiveres. Tens que reconhecer. É difícil. Tu não veres. Como atleta. Ele é excepcional. Acho que é só dizer. Tu desconhece. O que estás a falar. É ignorância. Deixa para ver. É melhor. Não tem inveja. Suficiente. Para tu não aceitares. Que ele é um. Ótimo atleta. Tem dúvida. É só. É ignorância. É só. Mas vamos lá. CrossFit. Já. Estou a ver aqui. Close time. Como é que é. Competições. Nacionais. Internacionais. Como é que isso está? Então. Competições. Nacionais. Está. Acontecer. Este ano. Uma competição. Que foi. O Moçambique Championship. De um outro ginásio. Tivemos. Atletas nossos. Que participaram. O movimento de CrossFit. Tem estado a crescer. Sem dúvida. Alguma. Há alguns pontos. Que têm que ser. Há sempre. Alguns. Para. Para serem. Melhorados. Sem dúvida. Gostaria eu. Na minha humilde. Opinião. Que fosse cada vez. Mais inclusivo. Nós tivemos. Uma atleta. Do nosso lado. De 65 anos. Que é a dona Maria. Eu vi. Então. O que eu acho. É preciso. A gente. Evoluir. Ao ponto. De perceber. Que. Nós temos que categorizar. As coisas. Para. Cada pessoa. Para cada. Faixa etária. Para cada. A cada. A aptidão física. Uma pessoa. Tipo. Meu pai. Também pode participar. Uma pessoa. Como. Sei lá. Uma tia. Dos seus 40 anos. Pode participar. Dos seus 50. Pode participar. Dos seus 60. Pode participar. É a história. Que a gente estava a falar. Em relação ao pessoal obeso. Que não vai ao ginásio. Se houver espaço. Para incluir essas pessoas. Essas pessoas vão entrar. Essas pessoas. Uma pelo menos vai entrar. Ok. Então o CrossFit. Aqui. Tem estado a evoluir bastante. Nesse aspecto. Já está. Muito inclusivo. A nível internacional. O que tem estado mais a acontecer. Esta. A competição internacional online. Que é o Open. Que acontece em fevereiro. Agora. Vai acontecer. Agora em fevereiro. Agora 2023. Cada ginásio. Pronto. Tem os seus clientes. E. 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 Faz uma espécie. De. 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 De incentivo. Para os seus clientes. Participarem. Nesta competição online. Para. De alguma forma. Se medirem. Medir a sua evolução. É uma forma. Também. Do ginásio em si. Ver. Se o cliente. Está a evoluir. Em termos de movimentação. E performance. Mas. Ainda há muito espaço. Para evoluir. Ainda há muito espaço. Para evoluir. Há muito conhecimento. Nesta área. Temos várias pessoas. Da área. Tipo. Em busca. De. 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 De conhecimento. Formações. E tudo mais. Por parte. De todos os ginásios. Então. Há muito espaço. Para evoluir. Acho que. É preciso. É sentarmos. Mais. Assim como. Vejo. Vocês. De fisiculturismo. Sentam-se. Põe assuntos. Na mesa. Se tiverem que discutir. Que discutam. Mas que saiam dali. Com uma solução. Porque no final do dia. É quem vem atrás de nós. Que precisa. Que essas coisas. Uma direção. Exatamente. Então. Eu acho que há muito espaço. Para evoluir. Está só a começar. E. Na minha opinião. Está a começar bem. Está a começar bem. Acho que estamos a copiar. Os bons exemplos. Dos países de fora. Mas tem alguns pontos. Que. São nossos. O crossfit. De alguma forma. Aqui. Não é elite. E na minha opinião. Não deve nunca. Ser confundido. Com um desporto. Elite. Temos. O crossfit. Entra nos bairros. Aqui. Pouco. Tem pessoal. Já está. Com o seu pessoal. A movimentar. E tudo mais. E eu acho que isso. Isso é bonito. Porque. Pelo menos para mim. Para a minha realidade. Aquilo que eu sempre fiz. Como desporto. Eu sempre treinei. Com. O menino do bairro. O menino da cidade. E tudo mais. E isso. Para mim. É um casamento. É uma. É uma combinação perfeita. Ok. Porque. Aquele menino do bairro. É resiliente. Todas as condições. Que ele tem. Lá no bairro. E o menino da cidade. De alguma forma. Também resiliente. A alguns outros. Alguns outros desafios. Que ele também encontra. Aqui na cidade. E quando se encontra. É uma troca de experiências. Que faz os dois fortes. Né. Né. Dizendo. O CrossFit. Eu acho que está. Num processo de evolução. Super positivo. É preciso. É se calhar. Os líderes. Deste movimento. Né. Quando falo. Os líderes do movimento. Eu falo. Todos os cabeças. Dos ginásios. Sentarem. E tentarem olhar. Para a componente. Evolução. E motivação. Porque nós. Queremos. Criar continuidade. Ou pelo menos. Devemos. Ter como objetivo. A continuidade. Ok. E não. A disputa. De ginásio. De não sei o que. Protagonismo. É sinal de evolução. Exatamente. Então. Temos que ver. Se essa evolução. Ou esse crescimento. Está. 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 Está na direção certa. Se a gente está aí. Para o caminho certo. E se de alguma forma. A gente está a criar. Uma continuidade positiva. Então. Eu acho. Que o CrossFit. Está muito bem. Caminhado aqui. Os líderes. Do ginásio. Que estão. A liderar. Este tipo. Esta. Esta atividade. Estão. Em busca. Correm atrás. De informação. E de estudos. Informações. Tudo mais. São pessoas. Bastante capacitadas. Todas. Elas. Estão. Super. Por dentro. Do assunto. Porque. Que eu digo isso. Porque. São pessoas. Que também. São líderes. E trazem pessoas. Por detrás. Então. De alguma forma. Tu tens que saber. Trabalhar. São responsáveis. Por essas pessoas. Então. Eu vejo. Essa preocupação. Por parte. De todos. Estes. Estão. A fazer. Formações. Todo mundo. Está procurando. Conhecer mais. Mais. Né. Agora. Corrijam. Corrijam. Se estiver errado. Mas. É a percepção. Com que eu fico. Diferente. Do pessoal. Por exemplo. Do culturismo. Nós. Preocupamos. Com. 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 Tu sabes. O pessoal. Faz. De suplementação. O pessoal. Leva a sério. A cena. Não. Consumo. De álcool. A cena. De alimentação. Muito. Ainda. Eu tenho. Eu vejo. Muito. Pouco. Isso. Do pessoal. Do crossfit. Parece. Que o pessoal. Do crossfit. Tem. Orgulho. De dizer. Que não usa. suplemento. Então. Posso falar. Dessa vertente. Do lado. Da amassadura. Eu tenho. Muitas. Não. Muitas. Pessoas. Interessadas. Em perceber. Mais. Sobre o suplemento. Né. Por exemplo. Tenho. Muitas clientes. Que já. Começaram. A fazer uso. De creatina. Foram ler sobre os benefícios da creatina. Tudo mais. E tipo. Já fazem uso da creatina. Todo mundo. Já sabe. Que tem que. Tomar um whey. Como um shake. Tipo. Pós treino. Tudo mais. Então. Eu acho. Que. Aqui. Não seria tão verdade. Isso. Pelo menos. A nível da amassadura. Eu vejo as pessoas. Cada vez mais preocupadas. Com isso. Porém. Tens uma. Uma quantidade. De pessoas. Que a única coisa. De suplemento. Que faz. Que vai haver. Sai da boca deles. É. Ok. Mas. Se calhar. Como não está. Muito focado. Na questão da performance. Acha que. Ou negligencia. O uso. De proteína. Criatina. Emagrecimento. E acham. Que o emagrecimento. Só depende. De um fat burn. Ok. Mas. Eu acho. Que o uso. De suplementos. Está. A ser feito. No tempo. Na área. Do crossfit. Mas. Eu digo. Isso. Porque. Mesmo. Aqui. Vamos lá. As vendas. Dentro. Daquilo. Que são. Os suplementos. Virados. Para performance. Aqui. Na Air Fitness. Os suplementos. Para performance. Não tem. Vendido. As pessoas. Não. Estão. Preocupadas. Com performance. Hum. E tu tens. Muitos. Vamos lá. Tem. Várias. Boxes. De crossfit. Aqui. Aquilo. Que é. Demanda. Energética. Desgaste. De crossfit. De crossfit. É muito maior. Que aquilo. Que é. A demanda. Da musculação. De um fisiculturista. Vamos colocar. Assim. Como. Por isso. É que. Eu sempre. Parei. aqui. E pensei. O que é. o recuperador muscular. muscular. As pessoas. Não sabem. Não fazem uso. Do recuperador muscular. Existe. Não só. Na Air Fitness. Acho que as outras companhias. Também. Tem esse tipo de suplementos. Um pre-workout. Coisas que. De facto. vão impactar. Eu acho que ainda. Há um pouco. De falta de informação. Em relação. A alguns clientes. Não sei. Ou se calhar. Resistência. Em relação ao uso. De suplementos. Há de ter clientes. Que te. Respondem logo. Não. Eu gosto de coisas naturais. Ele nem sabe. O que é. Uma coisa natural. Ou não natural. Ou se o suplemento. A base. É natural. Ou não. Ok. Pronto. Houve ali um processo. Para fazer aquela coisa. Mas. Se calhar. O. A maioria dos clientes. Que a gente tem. Não são. Os que procuram. CrossFit. Como. Uma atividade. De. Performance. Se calhar. A maior parte. Dos atletas. Que a gente tem. Do CrossFit. Não são todos. Que estão. Em busca. De performance. Competitiva. Ou seja. Logo por. Ainda que seja. Só para ir numa aula. E uma aula. É bastante. Demanding. Tipo. Tu sabes. Que um treino. De uma hora. De musculação. Aliás. Uma. Uma aula. De CrossFit. Intensidade média. São dois treinos. De musculação. Em média. Assim. Falando. De maneira. Ignorante. De maneira. Falando. A moda. Da rua. Uma aula. Mas em termos de desgaste. Ou seja. A alimentação. Do atleta de performance. Chega a ser. Quase. Duas vezes mais. Do atleta de estética. É aquilo. Que eu te dizia no início. O que a gente tentava fazer. Pelo menos. Eu do meu lado. É tentar. Trazer mais. Esta responsabilidade. Para os clientes. De perceberem. Um bocadinho mais. Dessa parte. Tanto da alimentação. O recovery. O alongamento. Não sei o que. Essas coisinhas todas. Porque. É como tu estás a dizer. Muitos clientes. Simplesmente. Vão à aula. Chegam ali na aula. Ele está habituado. A chegar ali. Com o mínimo de energia. E fazer uma performance. Média. Mas às vezes. É exatamente. Aí. Onde vem as lesões. Não vem do crossfit. Vem de um corpo. Mal recuperado. Vem de um corpo. Que não respeita. Essas questões. Por isso. A pessoa acha. Que não usar suplemento. Ou que. Se usar suplemento. Deixa de ser natural. Então. Eu vou. Pelo processo natural. Mas depois. Pelo processo natural. Para que tu estás a fazer. Como atividade. É bastante inteligente. E a primeira. É que usar suplemento. Não tira ninguém. Do processo natural. E segundo. Só ir adicionar. Naquilo que a pessoa. Vem fazendo. No resultado. Que a pessoa procura. Na segurança. Daquilo que a pessoa. Tem feito. E. Tem se negligenciado. Um pouco. Com isso. Um pouco que a gente. fica para a modalidade exatamente as pessoas negligenciam muito esta coisa de suplementação desportiva mas no final a conta disso fica para a modalidade porque a pessoa não lesionou-se porque tem descansado mal, tem feito 5 aulas por semana no lugar de 2 às vezes que seria o ideal dentro desse natural que ele entende o que ele prefere a pessoa não se lesionou por causa do crossfit simplesmente porque não recupera por exemplo, eu como disse ainda um bocado já trabalhei com a IR, já trabalhei com a Crades e sempre foi nesta vertente de promover os suplementos e foi algo que sempre esteve patente, pelo menos dentro da amassadura que eu faço uso de suplementos e a gente sempre tenta buscar quais são os benefícios de cada suplementação então em termos de informação eu acho que existe a informação mas depois existe aquilo que são as crenças de cada cliente de dizer que não, eu isto sempre me disseram que isto até engorda tomar proteína não engorda porque isso é uma das coisas que às vezes são as perguntas que os clientes falam a creatina não dá problema nos rins são aquelas perguntas que eles têm então são coisas que tu tens que aos poucos se calhar ir quebrando esses tabus ainda não está lá ainda não está lá é, vais-me fazer a pergunta porque não te saberia responder o porquê eu acho porque acho que em termos de informação existe tens as lojas da IR por toda a cidade tens as lojas da Crates por toda a cidade tens as lojas da Ultra também nos shoppings e tudo mais quer dizer o mercado já está vasto nesta questão da suplementação então não é por falta de destes produtos no mercado não é que é uma coisa que é tão cara sabe qual é o problema é aquilo que nós temos já estamos temos estado a falar aqui sobre nós indicarmos o caminho tu não tens os profissionais essas pessoas que encabeçam o movimento a agitarem shakes antes durante e depois do treino na internet as pessoas vão para a internet vão vender resultado expõem os resultados não expõem o processo ok as pessoas essas pessoas que são ícones algumas delas não falam sobre o uso de suplemento essas pessoas não expõem o uso de suplemento usam mas não falam mas não expõem não mostram a importância disso porque usar porque não usar o que seria ideal o que não seria porque só haver suplemento no mercado não é suficiente é incrível que o pessoal fala está cheio de lojas da IR está cheio mas tu mesmo acho que alguma vez vai comprar esse naquelas onde é que é é o mesmo como com cena da IR as vezes vai comprar onde é porque as pessoas não sabem eu acho que eu vou discordar um bocadinho contigo em relação a isso porque eu acho que até existe esta informação é o que a gente acabou de falar o mercado de fitness quando eu falo fitness eu estou a falar de tudo ginásio zumba crossfit seja lá o que for já está tão expandido e as pessoas e está tão expandido por isso é que nós temos tantas lojas de suplementação já no mercado mas infelizmente ainda existem aqueles tabus aquelas questões culturais que essas é que tem que ser quebradas mas não é que ninguém sabe que o Jerry depois do treino toma um whey protein que a atleta física não sei o que faz uso disso porque até expõe aí nós nos enganamos há um ano e meio há um ano e meio tipo alguém encontrou saído de ginás sentei a coisa já comeu que aí abriu e fui lá as minhas marmites essa pergunta tu também fazes isto tipo para mim aquela pergunta foi parva mas também deu um wake up porque é porque nós achamos que as pessoas já sabem e o pessoal não expõe porque acha que está claro que eu faço está claro que eu não faço mas as pessoas não sabem e nós é que ficamos nessa de imaginar que eu ia fazer uma provocação até Thomas só que acho que aqui não temos acesso à net tem TV não tem mas eu ia fazer uma provocação ia fazer com alguém da casa depois ele vai me cobrar eu pago a conta mas ia pedir para ir por exemplo para o Instagram do Neko eu não costumiro muito o Neko é patrocinado pela Air Fitness tanto como eu e o erro do Neko eu também comento nós não postamos muito sobre o uso de suplemento nós próprios que somos patrocinados por uma marca de suplemento nós não postamos muito sobre o uso de suplemento o pessoal fala advoga mas eu falo para aquele grupo pequeno que está ao meu lado o Neko fala para aquele grupo pequeno que está ao lado dele tu falas tu até fazias mais exposição nós até falamos mas nós falamos para aquele grupo pequeno que está ao nosso lado o pessoal pensa que porque eu apareci com o camisete da Air Fitness está claro que o suplemento não está eu sempre mesmo com a Air mesmo com a Cratch eu sempre fui patente acabei a primeira sessão postava lá o Whey Protein postava sempre as multivitaminas e tinha uma série de pessoas que sempre perguntavam coach isto aqui para que é? olha isto é para isto e tomas quando olha tomas assim assim assado cozido tinha outras pessoas que até me ligavam coach estou aqui na loja não sei o que o que recomendas olha é assim podes ver isto isto mas pergunta aí qual seria o ideal para aquilo que tu queres porque o pessoal daqui da Air ou da Cratch está com mais informação para te dizer qual seria a melhor marca com isto ou com menos carboidratos ou com não sei o que dependendo da dieta que a tua nutricionista te recomendou mas por acaso do meu lado eu vou te dizer que sempre fiz isso e tive sempre uma boa uma boa procura por causa das pessoas eu lembro na altura quando eu comecei a trabalhar com a Air comecei a trabalhar com a 3D várias pessoas me perguntaram mas que tal essa marca eu disse olha eu estou super satisfeito com a 3D tipo estava tranquilo e tudo mais quando mudei da 3D para outra quando estava na Cratch e tudo mais também foi a mesma coisa as pessoas sempre perguntavam mas o que achas tipo esta em função da outra e eu sempre dei aquele feedback e acho que é como tu estás a dizer sempre ficou patente que eu faço uso de suplementos várias pessoas que me perguntam ah não sei o que eu quero tomar queria começar a treinar queria o que tomar não sei o que eu sempre dei o meu 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 parecer em relação a isso agora se calhar nós como atletas também fazemos todos um bocadinho mais esta música né depois de de mostrar não só mostrar se calhar explicar né depois acho que é aquela coisa de se uma marca não me patrocina eu não vou expor a marca eu não vou expor epá tu nem tens que expor a marca mas o teu maior compromisso nós conversamos sobre suplementação antes da Air Fitness ter aberto 10 anos lá atrás e não já conversávamos sobre suplementação já falávamos sobre tipo tu já perguntas já falávamos sobre isso na boa então eu acho que os atletas não tem que ter esta coisa de ficar à espera de ser patrocinado para falar para expor não fale de marca A, B ou C isso concordo não tens que falar de nenhuma marca que não te patrocine nisso eu concordo mas Fato tu tens um compromisso com as pessoas porque as pessoas seguem as pessoas olham para ti tu postas os teus workouts mas a Hammer que é a marca dos pesos ou a Nike não te patrocina mas tu veste uma Nike tu faz isso e tu as pessoas olham para o teu treino as pessoas copiam o teu treino só que não pode deixar as pessoas nesse vazio nesse vão em que você não conta nunca se contam todos os segredos até por causa de segredos mas nós temos que parar de iludir as pessoas porque é aquilo que eu estava a dizer depois vem o quadro de lesões e às vezes é falta dessa recuperação muscular que é algo que o suplemento pode adicionar a pessoa e isso significa que vai manter a pessoa por mais tempo a praticar vai manter o maior encaminho para o profissional que está atendendo aquela pessoa e há de haver essa retroalimentação do segmento todo então é importante o profissional falar de suplementação nós falamos nós falamos tipo a nível da amassadureza estava dizendo tipo nós postamos tanto o uso de suplementos como como damos esse feedback para as pessoas que nos procuram não só no instagram mas às vezes no ginásio a gente está ali a treinar com os clientes tipo faz o teu shake ali o cliente vem e vem pergunta quer dizer existe esse espaço para isso e se calhar só não há um espaço em que eu faço uma espécie de como é que se diz de aula explicativa se calhar pode haver um momento em que dizemos olha vamos lá levar isto para os ginásios e sentarmos e fazer uma palestra você já percebeu que vamos falar sobre o whey vamos falar sobre a creatina a chamar a Joelma por exemplo para estar ali e falar quer dizer não fazer uma palestra no sítio X tipo venham lá não a gente ir até as pessoas aos sítios às pessoas o seu lugar de conforto porque se calhar nós é que precisamos tem uma ideia tem um bom desafio pedir-se um espaço no ginásio olha no dia X é no ginásio X no dia Y no ginásio X e vamos falar sobre suplementação suplementação para performance suplementação para petrofia o que for e chamarmos todas essas pessoas e cada pessoa de alguma forma trazer algo que vai somar quem ganha sobre todos nós Nuno thanks pelo teu time eu que agradeço o papo estamos mesmo a interromper o papo senão ficamos de dieta mas ainda vamos pensar naquela ideia de fazer uma live numa mesa mais interativa com mais duas duas três pessoas e responder as perguntas do pessoal de casa em direto que acho que ia somar muito sem dúvida eu estou aberto a qualquer coisa que venha para a gente crescer juntos então please aquela última palavra para o pessoal que vai vir no nosso podcast bem eu gosto sempre de encorajar as pessoas a que façam atividade física seja lá qual for a modalidade que escolherem os benefícios são imensos hoje em dia noto que há muita onda de depressão tal saúde mental está cada vez mais abalada e o desporto é uma das coisas fundamentais para isso então eu recomendo que toda a gente procura uma atividade que sinta-se convidado que sinta-se em casa ou um ginásio que ele se sinta em casa mas que faça atividade física seja lá o que for tente buscar bons hábitos deixarmos um bocadinho os moralismos ou algumas coisas culturais e pararmos com ah não eu sempre fui assim eu gosto de viver assim eu gosto de fazer assim assado e cozido isso se calhar mudar um bocadinho isso porque os benefícios de tentar seguir uma rotina um bocadinho mais saudável são para toda a vida não são de curto espaço de tempo não é por um momento e não vai ser por causa de um evento que eu vou abdicar que eu vou perder o senso da vida né então o que a gente quer é ser como os nossos avós chegar lá mais à frente e ter alguma coisa para ensinar então vamos cuidar de nós é só isso que eu digo vamos cuidar de nós vamos treinar vamos orar não se esqueçam de orar oração número um pessoal muito obrigado please confirmem o like aquele que eu pedi lá no princípio inscrevam-se no canal agora que terminamos já posso pedir para partilhar um vídeo partilhem mostrem os vossos amigos absurdos que nós aqui andamos a falar essas cenas e aí muito obrigado e até a próxima o próximo Legenda por Sônia Ruberti